A data da reunião anterior considera aprovada e solicita sua subscrição. A finalidade desta reunião se destina a debater a atual situação das receitas dos municípios mineiros e seus impactos no investimento e manutenção dos serviços públicos para a população rural e a receber e discutir votações e votar proposições desta comissão. Eu vou suspender por alguns minutos para que o pessoal possa adentrar esse recinto e também para nós organizarmos aqui o andamento desta audiência. Daqui a pouquinho, então, a gente faz a reabertura. Muito obrigado. Co-coordenador do Movimento Regional Legislativo do Sul de Minas, inclusive que me provocou para que também esta audiência, junto com o Juvan e os prefeitos da região. E que todos que estão aqui sintam-se também, seja o que é a extensão da mesa. Então, nós já vamos iniciar passando já a palavra para o Juvan Rezende. Está dando entrevista? Prefeito Juvan, chega para cá. Então, nós já vamos te passar a palavra para você fazer a abertura já da fala aí representando os municípios mineiros. Então, bom dia a todos. Bom dia, deputado Antônio Carlos Arantes. Na sua pessoa, estendo cumprimento a todos os colegas aqui, deputado Fabiano, deputado Down, deputado Borno Fácil. Parceiros dos prefeitos nessa luta municipalista, a quem, em nome dos prefeitos, eu estendo a minha sincera gratidão, porque nós estamos num momento em que estamos meio abandonados no Estado, na representação estadual, e vocês sempre se mostraram parceiros dessa luta com a gente aqui, para a gente solucionar isso. Meus amigos prefeitos aqui presentes, todo o público aqui presente, nós estamos num momento crítico, dessa novela que se arrasta já, que o governo do Estado, desse descomprometimento desse governo do Estado com os municípios. Quando a gente fala assim nessa defesa dos municípios, que os prefeitos estão lutando para ver se o governo paga o que deve para nós, que nós estamos precisando resolver essa situação, é sujeito quem está lá do outro lado ouvindo a gente, que nós, prefeitos aqui, sabemos muito bem como é que funciona, os deputados sabem como é que funciona, mas talvez alguém que está ouvindo a gente lá na TV Assembleia, ou que vê as notícias no jornal, achar que nós estamos defendendo o interesse de prefeito. Longe disso, nós estamos defendendo o interesse do cidadão lá na ponta da linha, que é o principal prejudicado, com essa irresponsabilidade do governo do Estado, que confisca o nosso dinheiro e deixa a gente sem condição de prestar o serviço lá na ponta da linha. Porque quem realmente presta o serviço lá na ponta da linha é o município. O Estado e a União são ficções, são palácios encarpetados de vaidades e de desmandos que estão comprometendo a prestação do serviço lá na ponta da linha. E nós precisamos levantar a nossa voz. Hoje, muito embora muitos colegas até desanimados da luta, pensando que o negócio não tem solução, hoje renova a esperança minha um tanto. Porque pela primeira vez nessa luta que nós estamos, porque aqui tem diversos colegas prefeitos que vêm acompanhando a gente também nessa batalha, primeira vez que a Assembleia abre as portas oficialmente para poder nos ouvir aqui, para a gente poder vir aqui buscar solução para esse problema. Nós viemos aqui algumas vezes, gritamos ali na porta, por socorro, e não fomos ouvidos. Alguns deputados foram ali, nos dão apoio, o deputado dá um vice-presidente, abriu o plenar na marra, porque não quiseram oficialmente abrir para nós, o deputado Bonifácio estava lá, alguns deputados desses que estão na luta com a gente aqui. Mas oficialmente é a primeira vez que as portas da Casa do Povo se abrem para nós, prefeito, virem aqui defender a nossa bandeira. Então eu acredito que hoje isso vai ter uma repercussão diferente. Porque hoje a comissão, que por diversas vezes tentaram impedir, deputado, porque foi colocado requerimento pedindo na Comissão de Desenvolvimento Econômico, foi reprovado, depois o deputado Antônio Carlos Arantes tentou em outra comissão, foi reprovado, e aí conseguiu aqui pela Comissão de Agricultura, que é uma que também é muito prejudicada, porque nós estamos lá na ponta da linha, dando apoio para o produtor rural, dando apoio lá para quem vive no campo, e é uma muito prejudicada também, porque a gente tem que arrumar estrada, a gente tem que transportar aluno lá da zona rural, a gente tem que dar todo o suporte. Então por aqui também é legítimo essa ação, via essa comissão aqui. Então nós estamos aqui hoje para poder ecoar esse nosso grito, pedir socorro para os deputados, para que os senhores se mobilizem dentro dessa casa, para ver se, que eu já vi que assim, o diálogo nós já tentamos com o governo, de toda forma, negociar nós já tentamos, de toda forma, não resolveu, então acho que vai ter que ser na pressão, e na pressão política não existe um lugar melhor para fazer uma pressão política do que aqui nessa casa, na Assembleia Legislativa. Então eu quero começar aqui agradecendo, dizendo da gratidão nossa por essa oportunidade de hoje estar aqui oficialmente lutando por isso, nós vamos estar entrando em números, em detalhes mais na frente, mas só para poder estar sabendo, essa semana já atrasou o ICMS de novo, teria que o certo é ser pago, no máximo até terça-feira, pagou foi na quarta, e mesmo assim ficou 70 milhões para trás, sem pagar. Prefeito Gilvão, você pode falar toda a sua parte agora, na primeira etapa. Então já vou desabafar aqui. Você tem todo o tempo que você precisa. Sim, senhor. Aí, além de fazer isso, está com o dinheiro confiscado do IPVA nosso, que é em torno de 750 milhões de reais, então para poder ver a gravidade disso, o governo federal, por causa de uma mobilização muito forte que nós fizemos, nós fomos lá para Brasília em novembro, só que de Minas tinha mais de 300 prefeitos, e nós conseguimos mobilizar e fazer uma pressão política, e por causa de ser ano eleitoral, os deputados envolveram com a gente no processo, os senadores, nós conseguimos colocar lá meio que na marra um aporte financeiro, que até hoje não saiu, até hoje não saiu, mas pelo menos foi o reconhecimento de que os municípios vivem um momento de crise, todos os municípios do país, porque ele colocou lá para poder socorrer todos os municípios, 2 bilhões de reais, para Minas isso vai representar em torno de 260 milhões de reais, para a gente poder fatiar isso para 853 municípios, esses 260 milhões, aí para os senhores verem a incoerência que o governo do estado faz, num momento de crise, onde o governo federal está nos socorrendo com um aporte financeiro de 260 milhões de reais, ele vem e confisca dos nossos cofres 800 milhões de reais de IPVA e ICMS, mais 50 milhões que ele deixa de pagar das parcerias da assistência social, mais 3,7 bilhões da saúde. Eu nem sei explicar o que é esse tanto de dinheiro, eu não tenho nem parente que já viu um tanto de dinheiro desse, porque nós lá no município, a gente lida é com centavos, a gente lida é com o real, não só na expressão do dinheiro que a gente lida real, mas a gente lida com a realidade da vida das pessoas, porque nós estamos lá atendendo o povo, nós estamos lá próximo do povo, prestando serviço para o cidadão, que todos nós aqui usamos serviço público, todos nós. Pode pegar a pessoa mais rica do país que ela usa serviço público, se ela sair na rua, ela está usando serviço público. Mas o cidadão lá da ponta da linha, o menos favorecido, ele depende do serviço público. Se ele for lá na farmacinha e não tiver dinheiro lá na farmacinha, ele não tem dinheiro para poder ir lá na farmácia e comprar, não. Se o filho dele não for transportado no transporte escolar na zona rural, ele não tem um carro para levar o filho dele lá na escola, não. Se ele precisar vir aqui em Belo Horizonte fazer um tratamento e não tiver um carro do TFD para trazer ele, ele não tem condição de vir em um carro particular, não. Então ele depende do serviço público. É diferente. E o governo do Estado, com essa irresponsabilidade de fazer essas retenções de valores nossos, na saúde, na assistência social, e de confiscar o nosso dinheiro do IPVA e do ICMS, ele está inviabilizando a prestação desse serviço pelos municípios e comprometendo o cidadão que está lá na ponta da linha. Então é por isso que nós precisamos levantar a nossa voz e gritar mais alto contra esses desmandos que estão acontecendo. Porque quando ele coloca desculpa lá na questão de que está em crise, todo mundo está em crise. Nós vamos ali no Rio de Janeiro, que está aqui pertinho da gente, onde a crise é muito mais severa do que a nossa, muito mais, em momento nenhum o governo do Rio de Janeiro confiscou dinheiro dos municípios. Muito pelo contrário. Sabe o que ele fez lá? Como lá a crise já está mais avançada e está tendo muitas ações com bloqueio de dinheiro na conta do Estado, para não correr o risco de dinheiro do município ser bloqueado na conta do Estado, eles estão repassando o ICMS diariamente. A partir do momento que cai o dinheiro na conta do Estado, de ICMS, automaticamente ele repassa para os municípios, para não dar prejuízo para os municípios. Aqui o nosso governo está fazendo o contrário. O dinheiro cai durante a semana toda, ao invés dele repassar para nós na segunda-feira para cair na terça, ele está tirando esse dinheiro, jogando no caixa único do Estado e deixando a gente em situação difícil. Pegando o dinheiro do nosso IPVA, que é um reforço que a gente esperava que muitos prefeitos viraram o ano com dívida de 2017 por causa dessas irresponsabilidades do governo do Estado, contando com o dinheiro do IPVA para poder pôr a casa em ordem, pagar essas coisas, e o governo vai lá e confisca o dinheiro do nosso IPVA, quase todo, quase todo, e nem notícia. Aí, bom, nós fomos lá na cidade administrativa, reunimos mais de 400 prefeitos, um ato histórico na história de Minas Gerais, e fomos lá cobrar do governo do Estado, porque nunca tinha acontecido isso aqui em Minas, esse tipo de ação, e nós fomos lá cobrar. 400 prefeitos na casa do governador para cobrar dele, sabe o que ele fez? fugiu, foi lá para o sul de Minas, arrumou 12 prefeitos para reunir com ele e ficou lá escondido de nós. Olha que atitude. Isso é atitude de quem está querendo resolver uma situação? Não é. Não teve a hombridade de mandar seus secretários ir lá, nem representar eles para poder conversar com a gente. Eu me reuni com eles um dia antes e pedi para eles, falei assim, eu estou fazendo um pedido para os senhores, vamos lá amanhã para vocês poderem conversar com os prefeitos. Não foi ninguém lá. mas fizemos, deliberamos lá na Assembleia que íamos dar um prazo para o governo para poder pagar a questão do IPVA de 45 dias. Venceu esse prazo essa semana. Nem resposta para nós eles não deram. Eu liguei para algumas pessoas lá, nenhum falou nada comigo. A maioria não quis me atender. Aí um que falou comigo disse que eles vão esperar vender a Codemico para poder pagar a gente. Meu amigo, é muita falta de consideração e é uma ofensa à nossa inteligência esse tipo de conversa. Porque a gente sabe que na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses, se tudo correr muito bem e der certo deles cometerem mais esse crime de vender a Codemig, de entregar a Codemig, de entregar o nosso Nióbio, de entregar mais riquezas de Minas, se der certo de acontecer isso, na melhor das hipóteses, esse dinheiro vai entrar lá para o fim do ano. E nós não podemos esperar isso, não. Aí está lançando programa, chamando os prefeitos individualmente lá no Palácio da Liberdade para poder mentir individualmente. Por que ele não foi lá no dia que nós reunimos lá 400 prefeitos para falar para nós o que estava acontecendo? Prefere chamar um a um para poder mentir individualmente, prometer que vai fazer programa de asfalto, que vai fazer programa de não sei o quê. Como é que dinheiro para isso tem e para pagar o que deve para nós não tem? É muita incoerência uma situação dessa. E aí, talvez a pessoa pense assim, outro dia uma pessoa falou para mim assim, é, João Amos, você é oposição ao governo mesmo, eu não sou oposição ao governo, não. Primeiro, que eu não tenho esse tipo de conduta, de ficar trazendo para dentro das minhas ações as minhas bandeiras político-partidárias. Não tem. E eu acredito que a diretoria que está comigo na MM toda concorda com isso e todos também se pautam desse jeito porque eles têm me apoiado nas minhas ações. Eu procuro deixar minhas paixões político-partidárias lá no período eleitoral. Vocês podem ter certeza que na hora que chegar no período eleitoral lá na frente eu vou me manifestar. Como me manifestei na eleição passada trabalhando para esse governo que está aí. Então eu não sou oposição a eles. O meu partido faz parte do governo. Mas só que o que é certo é certo e o que é errado é errado. O errado não pode ser certo nem o certo pode ser errado. Podia ser o meu pai que estivesse lá na condução do Estado. Se ele estivesse fazendo esse tipo de ação eu ia estar batendo de frente com ele porque eu estou aqui para defender o interesse dos municípios. Então é esse o nosso propósito. Nós não temos interesse nenhum político eleitoral nisso aqui. Nós temos interesse de resolver a situação. É uma briga institucional para poder dar condição para esses colegas tão sofridos resolver as suas situações, cumprir o mínimo do dever que nós temos como prefeito. Diversos colegas me ligam diariamente pedindo socorro, desesperado, porque não sabe o que vai fazer. Desde vizinhos ali perto de mim como outros lá no norte de Minas e mais longe, a situação é a mesma para todos. É claro que tem algumas exceções, que tem municípios que têm uma arrecadação própria, uma vida econômica, financeira, independente, que não depende tanto do governo do Estado. Mas os que dependem, e a maioria depende, porque 70% dos nossos municípios têm menos de 12 mil habitantes, estão lá nessa dependência o tempo todo. E a gente vem de um processo de descarregamento sobre os municípios, de responsabilidade do Estado, de há muito tempo. E a gente aceitava para poder ter as parcerias. Por exemplo, eu garanto que todos os prefeitos aqui têm algum servidor cedido para o Estado, pagando lá com o caixa do município e está cedido lá para o Estado. Não tem? Se quiser, principalmente as pequenas cidades, se quiser ter uma delegacia funcionando lá na cidade, o município que tem que bancar a delegacia de polícia, se quiser ter um quartel da PM, o município que tem que botar gasolina, que tem que botar limpeza, tem que pagar energia. Não é assim que funciona? E isso é histórico, isso não é de agora, não. Aí o IMA, em matérias, tudo, vem acumulando. E esses a gente aceitava, porque ainda ia. A gente ia fazendo um malabarismo, assumir um compromisso aqui, outro ali. Agora, meus amigos, ele está enfiando a mão lá dentro do nosso cofre e pegando o dinheiro do município para poder fazer o quê dele, eu não sei. E tem mais um agravante, porque nós, prefeitos, somos o tempo todo fiscalizados. Os órgãos de controle estão o tempo todo nos fiscalizando, cumprindo o seu papel, legal, que a lei fala para fazer isso, eles estão lá cumprindo, nos fiscalizando. E o governo do Estado não é a mesma coisa. Então, quando ele deixa de cumprir, não tem lá o arrocho que tem com ele, com a gente. Se a gente deixa de cumprir um preceito meramente formal, a gente responde por ele. Agora, o governo do Estado está fazendo isso tudo e não está respondendo por isso. Faz o que bem entende e não responde por isso. E nós é que estamos pagando o preço, porque nós é que vamos responder lá na frente. porque depois os órgãos de controle não vão querer saber se nós deixamos de prestar o serviço lá, que é nosso dever. Foi por causa que o Estado deu causa a isso, não. O Bem-te-Vivo mesmo contou o exemplo dele ali outro dia, que lá na cidade dele o dinheiro não veio do ICMS, ele não teve como pagar o INSS, atrasou a guia, tinha que pagar a multa e o município não pode pagar a multa. Aí, se ele paga a multa, ele responde pessoalmente por aquilo, mas quem deu causa foi a irresponsabilidade do governo do Estado que não repassou o dinheiro. E aí? Quem vai nos defender disso agora? Então, é por isso que nós estamos aqui hoje, nessa audiência pública, para poder trazer para os deputados essa realidade tão doída e tão triste que está acontecendo no nosso Estado, para poder chamar o socorro de vocês. Nós reunimos lá em Belo Horizonte outro dia, em Brasília outro dia, o Conselho Político da CNM, da Confederação Nacional dos Municípios, e tinha lá 20 presidentes de associação estadual. O único que está acontecendo isso é aqui em Minas Gerais. O único. Eles não acreditam quando a gente conta para eles. Aqui na Bahia, um outro vizinho nosso, eu dei o exemplo do Rio de Janeiro, aqui na Bahia, o governador da Bahia adiantou o ICMS de janeiro, ele pagou ele todo em dezembro, para os prefeitos poderem pagar o 13º. Ali em Goiás, que é outro vizinho nosso, o governador lá, estava distribuindo cheques esses dias, eu falei, isso deve ser filme, isso aqui é uma ficção, isso não é verdade não. Ele distribuindo cheques para os prefeitos de R$ 500 mil para cada um, depois na outra semana ia ter mais R$ 500, e na outra mais R$ 500, para eles poderem fazer o que eles quisessem de investimento nos municípios. E o nosso aqui está confiscando, eu falei, enquanto o Dosses está dando um milhão e meio para cada município, o nosso lá está confiscando um milhão e meio de cada município. Então, assim, é uma situação que chegou que nós não podemos, está insustentável. Não dá mais para poder a gente segurar do jeito que está. Não é questão de a gente querer fazer mágica, não. Não tem jeito de fazer mágica. O que nós estamos querendo do governo do Estado é só que ele cumpra o seu dever legal. É só isso que a gente quer. Ele não precisa fazer bonito para nós, não. Nós não estamos pedindo aqui verba extra, nem recurso extra, nem convênio, nem isso, não. Que é o que a gente devia estar pedindo aqui. É mais para os municípios. Mas não é nisso que nós estamos pedindo, não. Nós estamos pedindo o básico, que ele cumpra o seu dever legal e contamos com os deputados, a Assembleia Legislativa para poder nos auxiliar nessa luta aí. Muito obrigado, senhores. E nós vamos falando aqui durante a reunião mais. Muito obrigado, deputado Juvan, prefeito Juvan. Sabe aí, deputado? Na próxima você vai ser nosso parceiro aqui, se Deus quiser. Prefeito Juvan, presidente da Associação Mineiro de Município. Eu vou fugir um pouco a ordem da fala aqui, porque o deputado Filipe Petier, ele tem um voo agora às 11h30 aqui na Pampu, então ele vai ter que correr para lá. Cadê o deputado Filipe? Ele está aqui? E o deputado Filipe, Juvan, não está aqui para aparecer o prefeito, porque ele está aqui não. É um dos mais assíduos defensores dos municípios e o homem que mais corre atrás de números aqui do governo do Estado. Para mim, é o que mais conhece na Assembleia em números e ele vai falar com vocês aqui. Viu, Filipe? Então, você não fala muito tempo também não, porque nós temos muita gente para falar. Quero cumprimentar. Eu tenho um voo aqui, essa vida do deputado é meio doido, 11h35 eu tenho que embarcar lá em Confins. Eu estou aqui, 42 quilômetros, mas chego, chego, desembarca, é um negócio meio complicado você morar a 600 quilômetros de onde trabalha, lá em Uberlândia. Mas eu sou funcionário de prefeito há muitos anos, funcionário e representante do povo de Uberlândia, porque já fui secretário, já fui assessor do prefeito Paulo Ferola e tem cinco mandatos de vereador dentro da cidade de Uberlândia, além de ter sido assessor do prefeito Paulo Ferola e secretário de deputação do prefeito Aldeão Milão. Então, o município é minha vida. Sejam bem-vindos, Antônio Carlos é um grande líder, lutou muito por essa audiência, foi firme, foi barrado aqui pelo governo, correu ali, abriu portas e ao lado de Mourão, de Gustavo Correia, do nosso próprio, o rei do sul de Minas, esse gigante, o Dalmo também, o Tolentino e o Pimenta, são deputados que têm compromisso com a municipalidade. Eu quero dizer aos senhores o seguinte, esse pessoal não me escutou aqui desde 2015. Para vocês terem uma noção, em 2015, o déficit da Previdência de Minas Gerais era R$ 7,8 bilhões. Quando virou o 2016, ele foi para R$ 15 bilhões. E o ICMS está aí o de R$ 30,00 para R$ 32,00. Aí, tem um calculatorial aí, feito pelo, Helvestre Magalhães, eu não conheço a metodologia de cálculo. Porque o calculatorial, computa, busca, está publicado no dia 30 de janeiro de 2018. A previsão de déficit de outorial em 2020 é de R$ 32,00 bilhões. Foi de R$ 16,00 bilhões o ano passado. R$ 15,00, R$ 7,00 bilhões, R$ 7,8 bilhões, R$ 15,00 bilhões, e fala que em 2020 vai ser R$ 32,00 bilhões. Está no calculatorial publicado da tabela no dia 30 de janeiro deste ano com a avaliação autorial da Previdência. Com R$ 32,00 bilhões de déficit, pode entregar a chapa para a União e falar, assuma o Estado, o Estado faliu, foi em solvença. Então, na verdade, agora, é verdadeiro esse cálculo que está publicado no dia 30, não posso dizer, não tenho conhecimento, não tenho a metodologia, a memória de cálculo disso. Mas, vocês vejam bem, esse ano tem um déficit verdadeiro, o orçamento não é R$ 92,00 bilhões, é R$ 88,00 bilhões, porque ele colocou R$ 4,1 bilhões da venda de imóveis e recebimento de aluguéis, isso não vai existir. Então, a receita é de R$ 88,00, o déficit não é de R$ 8,00, o déficit é de R$ 12,4 bilhões esse ano, R$ 1,30 bilhões por mês de déficit. Só que isso é o déficit desse ano. Lembra que ele não pagou o déficit terceiro, porque faltava, no mínimo, R$ 3,00 bilhões e pouco para ele, ele usou, no primeiro trimestre, o dinheiro do IPVA, que é R$ 4,5 bilhões, ele usou R$ 3,00 bilhões para pagar o déficit terceiro de dezembro. Então, como que ele vai tocar a folha de pagamento e as despesas do governo a partir de abril agora? O caos. Já começou a dar uma mordida essa semana, né, Gilvão? O Gilvão está aí, esse grande prefeito, quero parabenizá-lo e cumprimentá-lo por brilhante trabalho feito à frente da associação, um homem lutador, batalhador. Quero cumprimentar todos os prefeitos aqui em nome da Benice, ali companheira, mulher do ex-deputado Zé Maia. E quero dizer, Gilvão, que não tem como, com R$ 1,30 bilhões por mês de déficit, quer vender Kodemig por R$ 3 bilhões, não pode pagar a despesa corrente, não pode pegar o dinheiro da Kodemig, que está salário, que está só para investimento. Então, quer fazer o quê? A ideia deles é falar assim, não, nós vamos comprar uns prefeitos aí para a eleição, a ideia deles é essa, pega esses R$ 3 bilhões da Kodemig e solta um assalto, solta um trem, solta aquilo, gente, não é possível. Vai vender Kodemig a preço de banana, não tem uma avaliação séria, não tem uma transparência, não tem um nada, é um assinte. Agora, eu quero lembrar os senhores, deve R$ 5 bilhões dos depósitos judiciais para o Tribunal de Justiça. No final de quatro anos, tem R$ 42 bilhões de déficit da era Pimentel, que estão aí sem pagar, ou devendo o Tribunal de Justiça R$ 5 bilhões, deve um pouquinho a União, aumentou a dívida com a União, porque a dívida passou de R$ 3, de R$ 5 bilhões por ano, a interna e a externa para R$ 3 bilhões, com acordo com o Temer, mas esse acordo deve ser suspenso, eles devem parar de pagar agora em maio. Viu, Gilvan? Eles vão parar de pagar. Voltou-se aqui na Assembleia um acordo com a União altamente vantajoso para os Estados. Sabe qual é a única condição que a União existiu? Que a despesa corrente do Estado não suba mais do que o INPC. O INPC deve ser 3% esse ano, que a inflação suba 4%. Sabe qual é a previsão no orçamento da despesa corrente líquida do Estado? 10,9% o aumento do crescimento da despesa corrente líquida do Estado. Assina um acordo com a União, vota na Assembleia falando assim, tem a redução da dívida, mas se ultrapassar a despesa corrente do Estado no ano, o valor do INPC perde o desconto. Uai, isso já está previsto no orçamento que é 10, Gilvan. Não vai ser 3 nem 4, vai perder o desconto. O que é que eles vão fazer? Daqui a pouco elas estão peticionando na Justiça para parar de pagar a dívida de Minas Gerais com a União. Vocês aguardam só, é só apertar mais um pouquinho e eles vão fazer isso. Já deve estar até com a ação para arrumar um novo imbróglio de algo que foi votado aqui colocando Minas Gerais no risco de criar um problema de moratória no Estado e até a União arriscando a saúde econômica do país como um todo. Esse governo é o desgoverno. Esse Silvestre Bangalhães é um fanfarrão, ele fica sentado lá para falar que vai fechar o Palácio Tiradentes. Por que ele não fecha o Kremlin? Por que ele não fecha a Casa Branca, o Palácio Planalto? Por que ele não põe o governador, em mundo afora? Porque todo lugar que eu vou pode ser uma currutela na África ter um palácio para o povo trabalhar. Agora aqui tem que botar na barraca de sem terra emprestado. Deve ser ele buscar e pegar essa barraca. Então esse povo comigo não vai me enrolar, não. Nunca me enrolou aqui que eles vão falir o Estado. 42 bilhões vai vender copaz, sem mico, vai pagar a era pimentel. Ele está empurrando essas dívidas. Pega dinheiro do Palácio das Artes, sujeito, contrata uma peça no Rio de Janeiro, paga um milhão de cachê, vende os ingressos aqui, traz a pressa. Sabe o que acontece? Lá tem uma tiqueteria listada. O dinheiro entra para o governo, vai para a secretaria, o Zé Afonso só devolve para o cara daqui a três meses. E reten o dinheiro do espetáculo privado, que está pagando aluguel para o próprio, e não paga o ISS da Prefeitura, e não paga o valor do ECAD, e o cara fica devendo para todo lado e com o dinheiro da peça na mão do governo do Estado, trabalhando com o dinheiro de promotor de evento, surupiando, consignado de funcionário. Ô, Giovanni, esse governo é sério, um governo que empurra com a barriga, o Pimentel está com a barriga grande, parece que está com a barriga d'água, empurra, 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 e vai levando isso ao buraco. Vai falir Minas Gerais. Quando chegar um próximo governo, quando acabar essas eleições, que esse povo vai ganhar a eleição mesmo. Tenho certeza disso, que isso já virou uma bola de neve, o Zé Afonso não vai dar conta de embromar tanta gente lá na fazenda, não tem dinheiro. Aí, o que acontece? Ele vai ficar enrolado e vai ladeira abaixo levar a todos nós. Vai ser um fim de ano, gente, de muito cuidado, porque eles vão catar o dinheiro de vocês, vocês, prefeitos, vão ver o que vai ser o dezembro negro no final de governo Pimentel. Sem dinheiro com esse déficit de R$ 12 bilhões. Por favor, prefeito. Eu quero dizer o seguinte, contem comigo, eu sou a favor dos prefeitos, não tem verba que me compre aqui nessa Assembleia, eu não coduno com esse governo, nunca acreditei em governo PT e vou morrer ou nascer aqui de novo falando o que sempre falei, a verdade doa quem doer. Muito obrigado, seus prefeitos. Muito obrigado, deputado Felipe Petier. Bom, o prefeito Juvan, inclusive, comentou que, das tentativas nossas de criar, obrigado Felipe, de fazer esta audiência pública e que ela não foi aprovada. Chegou o ponto, sabe, Juvan, chegou a ser aprovado. Nós conseguimos aprovar na Comissão de Desenvolvimento Econômico e depois de, agora já há dez dias atrás, vocês devem ter recebido um comunicado dizendo que a pedido do deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento, estava cancelada a audiência. chegaram a fazer isso na consultoria desta casa. Chegaram a fazer isso, usando o meu nome. Reagimos e aí, resultado. O pessoal orientando para chutar o balde, como se diz, mas nós, mineiramente, quietinho, caladinho, mudamos o requerimento, dando aí ênfase à questão da dificuldade do produtor rural. E aí, deputado Fabiano do Tomentino, conversando durante as votações, teve gente que não percebeu e o requerimento foi aprovado. Foi uma estratégia que nós fizemos e a hora que vi, eles mesmos nos ajudaram a aprovar o requerimento sem perceber. Como eu sou presidente, então agora não tem esse negócio de cancelar e vocês estão aqui. Eu quero agradecer cada um de vocês. Agradecer ao deputado Gustavo Correia, nosso grande parceiro também, líder desse bloco, deputado Mourão, deputado também, Dalmo Ribeiro, que está aqui conosco, nosso deputado também, Zé Maia, que também volta para essa casa, se Deus quiser, grande parceiro também, deputado Carlos Pimenta, primeiro estava aqui conosco, a Biano Tomentino. E você, rápido, no início, daqui no início não, na minha fala, porque queremos ouvir vocês. Mas o governo fala que é o governo do diálogo, não é, gente? Que diálogo é esse? Se não fosse a forma que nós fizemos aqui, não teria diálogo coisíssimo nenhum. É um governo que não tem diálogo, com ninguém. Essa é a realidade. Está aqui o Sindicato também, cobrando o cumprimento. Eu agradeço a presença de vocês, aí dou o acordo assinado, que até hoje também não foi cumprido. E o governo ainda tem a cara de pau, gente. De hoje, está lá na cidade, Lagoa da Prata, viu, prefeito Jarbinhas? Está lá em Lagoa da Prata, inaugurando uma bela rodovia, que o povo tanto merece, uma região tão desenvolvida. Mais de 30 quilômetros de rodovia, uma bela ponte do Rio São Francisco. Só que a obra 99,9 foi construída pelo governador Anastasia. Olha que ponto. E foi para inaugurar hoje. Ele deve ter feito só a sinalização. E o encabeçamento da ponte, a parte de terra, que não deu tempo, a das chuvas, não deu tempo. Gente, ele poderia ter feito no início do mandato dele. Ele deixou mais de dois anos, viu, o povo sofrendo, dando uma volta de 80 quilômetros com caminhões de cana, deixou o povo sofrendo mais de dois anos, a ponte parada, para não dar mérito a quem merece. Que ponto que chega a esse governo? Agora, hoje, ele foi para inaugurar. Você conhece, não é, deputado Gustavo? É uma vergonha esta inauguração, mas é uma obra belíssima conseguida através do nosso governador, Antônio Anastasia. Triste de ver, na época, o secretário, o deputado federal, Carlos Mérs. Também, quando se fala dessa grave situação que o próprio Felipe mostrou aí, que caminha-se para o colapso. Gente, eu fui prefeito igual a vocês. Fui prefeito em uma cidade pequenininha, de 8 mil habitantes. Está aqui meu prefeito, vai de Jacuí, Geraldo Magé, já no quarto mandato. Obrigado, Geraldo. Fui chefe de gabinete, diretor-geral da prefeitura de São Sebastião do Paraíso. Está aqui o prefeito Valquim, também meu grande parceiro, vai de São Sebastião do Paraíso. Então, nós temos uma história dentro ali do atrás da mesa e também no dia a dia com o cidadão. Sabe o que é? Quando eu assumi a prefeitura de Jacuí, também não devia estar muito diferente o colapso que o Estado está, não. Na época, eu demiti, tristemente, de forma chateada, sabe o gênero, prefeito de Formiga? Mais de 30% do funcionalismo eu demiti. Cortamos despesas para todo lado, vendemos de carro, vendemos um monte de coisa, o pessoal ficar revoltado, mas saímos do mandato com um candidato único. e depois, por mais várias vezes, a mesma votação de 80% dos votos, me elegi deputado em uma cidade de 8 mil habitantes. Então, gente, tem história, mas cortamos despesas. O Pimentel assume o Estado com um orçamento de 70 e poucos milhões, hoje com um orçamento de 106 bilhões. Significa que tem um acréscimo de receita provocado por as ações do governo, principalmente agora que houve um crescimento da receita do governo. O número não mente, você pega um orçamento de 76, vai para 106, tem um aumento de praticamente 40% ou mais aí na sua receita. Mas ele diz que o Estado estava quebrado. Gente, como é que você assume um Estado quebrado e cria sete secretarias? E este, como é que você aumenta a despesa e em momento algum você retraiu? Gente, é falta de respeito mesmo, ele está usando o Estado para a companheirada e o povo que se enferre. Esta é a realidade. Então, gente, eu confesso que o Estado realmente, a situação é gravíssima por falta de respeito com o cidadão e também por incompetência. A gente vê o nosso prefeito lá de São Sebastião da Beba Vista. Parabéns, meu prefeito. Parabéns que você tem mostrado a seriedade que você administra o dinheiro público naquela cidade. Eu conheço lá. E por que que hoje você não está mais apoiando o governo Pimentel? Isso é um exemplo para os outros prefeitos, que você cuida dos interesses do cidadão. E quem cuida do direito do cidadão, Deus ajuda, os companheiros ajudam e as coisas acontecem. Então, gente, a questão não é orçamentária, é deficiência de gestão e de caráter. Esta é a realidade. Porque o cidadão que entra na sua casa todo dia e rouba o seu dinheiro, pega o seu dinheiro infragante, é denunciado, ele está preso, vai e não sai. Como é que esta Assembleia que tem aqui a obrigação de fiscalizar e os fiscais estão de joelhos no pé do Pimentel? Oh, meu Deus, nós somos 77 deputados, não dá 12, não dá 12 deputados que têm coragem de cobrar. Se nós tivéssemos a maioria aqui, não tenha dúvida que o Pimentel não faria isso, já estava cassado. se tivesse hoje um judiciário independente, o Ministério Público cumprisse hoje a sua função, hoje ele já tinha afastado esse governo, porque está tendo uma apropriação indepta e não é duvidosa, é clara, verdadeira, é só mostrar os números. O prefeito do Guaxupé, competente de Arbinha, meu grande amigo, companheiro, tem mostrado com muita clareza os números que ele está pegando do município de Guaxupé. E a mesma média de Guaxupé é a média de todos. Como é que isso acontece? Acontece, como você diz, a luz do dia, na boa, e ainda está falando, nas propagandas, falando que a coisa está bem, é o governo do diálogo, do trabalho e do resultado. Ô gente, mas com 100 milhões na mão da imprensa, fica fácil manipular. E eu falo que tem duas coisas que o Pimentel é mais competente que o governo nosso. Há unicas duas coisas. Uma até de gestão na área de meio ambiente. Nós tínhamos o tal de Zé Carlos Carvalho, que acabou com essa parte no Estado. A parte que está lá, inclusive um cara nosso, do Anastasia, que estava hoje, o Germano, faz um belo trabalho. Tirou a Secretaria de Meio Ambiente, a única coisa que ele é competente para comunicar, mentindo para o povo com 100 milhões de reais. Então, gente, estamos aqui, Gilvan, para dar voz, voz para as prefeituras, voz para o cidadão. E tivemos que ajudar a colocar esse artifício, artifício não, porque isso é real. A partir do momento que o prefeito tem dificuldade, impacta diretamente, vai na ponta do produtor rural. É no transporte da sua safra, com a sua estrada, no transporte do aluno, no transporte do doente, é no aumento da produção, é no incentivo aos programas rurais. O prefeito acaba cortando porque não tem dinheiro. Então, foi questionado, inclusive, por alguns deputados e até por consultor, mas isso aqui não é coisa que se discute na agropecuária. É a agropecuária que mantém esse país de pé, que mantém esse Estado de pé, que gera emprego, que gera desenvolvimento. E por que aqui não é o palco? É sim, aqui é o principal palco no nosso entendimento, porque a renda do povo mineiro nasce lá no campo. Nasce, isso aí, leva o alimento na mesa e hoje o prefeito tem dificuldade. Então, essa é a realidade, inclusive do Pimentel. Mas do Pimentel não é muito não, sabe por quê? Porque ele está comendo camarão desse tamanho, importado, sabe? É verdade. As flores lá não é aqui de Barbacena, não. As flores são colombianas, 300 mil reais de flores. A carne do Pimentel é de angos importados, Jarbinhas, 160 reais o quilo. Essa é a realidade. O mineiro paga a conta, mas nem a carne nós não conseguimos colocar lá no palácio, coloca na mesa do mineiro, mas do palácio não está colocando, não. O vinho, não é o nosso vinho de Andradas, não, Rodrigo. Aquele vinho que agora é campeão, que hoje cresceu, é vinho importado, português, entendeu? É, meu filho, o negócio ali, o vinho nosso de Andradas não vai não, nem do sul do Brasil. É tudo importado. Essa é a realidade. Polícia não tem polícia para todo lado. Mas lá no palácio, Anastasia tinha quatro, ele tem 23. Por quê? A mulher do Pimentel ainda tem montante para ela também, e os assessores também, mas o povo não tem. Essa é a realidade. Então, gente, reajam. Parabéns para vocês que tiveram coragem de vir aqui reagir. e estamos juntos. Prefeitos, vereadores, não, está aqui bem representado, inclusive, o Marcos sempre me cobrando direto para os movimentos dos vereadores. Obrigado, parabéns, gente. Estamos juntos. Então, nós vamos, nós vamos passar, inclusive, quando o Gilvan comentou que outros municípios não entendem, outros estados não entendem o que está acontecendo aqui, essa semana eu fui lá no aeroporto buscar um deputado, que ele está vindo aqui na convenção do Rodrigo, e ele é do Amazonas, para o Dernei Avelino. Ele achou que eu estava mentindo, o senhor Rodrigo. Falei, mas não tem jeito, deputado. É verdade. Não, não tem jeito, isso já é vinculado, deputado. É verdade. Eu falo, mas então, mas como é que já não foi cassado, como é que já não foi afastado? Falei, boa pergunta. Viu, Leymar? Boa pergunta. Então, gente, essa é a realidade aqui em Minas, infelizmente, é triste falar, é triste falar, a Assembleia Nossa não é mais legislativa, ela virou homologativa. Vem de lá e a turma homologa. Só que homologa, mas nós rabiscamos, ali não deixa, a nossa assinatura não entra, a nossa não. Viu? Mas somos minoria, infelizmente, essa é a realidade, e aí eu posso dizer, está tudo dominado, mas vocês não vão aceitar esse dominão, nós não vamos aceitar, e nas urnas nós vamos dar a resposta e vai voltar o respeito e a seriedade com o povo mineiro. Muito obrigado. Uma palavra, deputado Dalmo Ribeiro. Gente, vamos estabelecer, no máximo, cinco minutos por cada deputado para nós ouvirmos prefeitos e vereadores. Serei muito rápido, presidente, Antônio Carlos Arantes, quero comentar o nosso presidente Juvan, parabenizando, mais uma vez, a sua vinda conosco, o nosso líder e amigo, faço muita questão, o relator da nossa constituinte, deputado Bonifácio Mourão, o caríssimo companheiro Gustavo Correia, nosso líder também, o Fabiano Tolentino, que sempre está conosco, faço também questão de citar, quero saudar também o deputado Carlos Pimenta, presidente da Comissão de Saúde, que nós tivemos há poucos dias também no Tribunal de Contas, quero complementar o Mário, representando também todas as câmaras municipais, quero convidar o Zé Maia, saudar Zé Maia, e vem para casa Zé Maia, faço questão também que já está conosco aqui, ex-deputado, quero comentar o deputado Felipe Thier, quero saudar todas as prefeitas que estão aqui, na pessoa da minha amiga Benice, muito obrigado, prefeito, prefeitas, que aqui se encontram, quero saudar os nossos prefeitos, eu vou buscar no nosso sul de Minas, na pessoa do Augusto, do Velto, quem mais está aqui? Do Velto, Augusto, do nosso sul de Minas, quero complementar também os nossos vereadores, saudando também os vereadores do nosso sul de Minas, destacar o papel importante de vocês. Em primeiro lugar, parabéns, prefeitos, vice-prefeitos, esse trabalho que a IMM tem desenvolvido. Aliás, nós vamos votar no dia 2 de fevereiro, a nossa chegada lá no Palácio, lá do Tiradentes, quando fomos lá, 454 prefeitos, onde sempre se reunia para assinar convênios, liberações de verbas, quando lá nós estivemos, para, um momento só, para fazer esse clamor. E o clamor continua, não tem parada, cada dia mais presente. Quando se falou desse desgoverno, eu quero falar dessa irresponsabilidade desse governo que estamos enfrentando. Tudo acabou. Esse governo, sem dúvida alguma, só pensa em destruir as coisas passadas e os presentes. Acabou com a poupança jovem, farmácia de Minas, com Minas Comunica, Proacesso, Aliança pela Vida, tudo, 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 consumado. Todos os projetos, até para associações de dependentes químicos, ele conseguiu acabar. E não foi por falta de falar, de cobrar. Mas, lamentavelmente, não tem sensibilidade, não tem a dignidade como governante de Estado, como apropriador em débito, ele está cometendo desde o primeiro momento. Ele quer só para ele. Conseguiu tantas e tantos absurdos até tirar dinheiro do Poder Judiciário custodiado, que o Poder Judiciário, acima de tudo, tinha a responsabilidade de depositar e guardar dinheiro dos incapazes, das pessoas litigantes, e conseguiu limpar os cofres do Poder Judiciário, do Poder Judiciário, não tendo mais nada. Tudo, 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 leva para o Palácio. Não cumpre absolutamente nenhuma responsabilidade com qualquer um dos senhores. Hoje nós temos 4,7 bilhões para pagar os municípios. E o que fazer? Não tem sido falta de manifestar. Lembrem, o caro presidente Juvan, aquele momento, aquela manhã, quando estávamos aqui na escadaria da Assembleia. Fiz questão de abrir as portas da Assembleia, abrir o plenário para a voz dos prefeitos escoar, para dizer que os prefeitos, acima de tudo, têm a representatividade. E estamos continuando fazer essas cobranças. E o que quer o prefeito? O que quer o governador? Quer mais? Não está satisfeito e, meu caro Gustavo, nosso líder, Gustavo Correia, não está satisfeito do que pegou. Quer mais? Sabe o que ele está querendo mais? Pegar os 49 da Codemig. Esta Codemig está aqui, nossas pominas, essas pominas que estão com portas fechadas para nós realizarmos a nossa M&M do nosso 29 do dia 30, a nossa convenção, o nosso encontro dos prefeitos, que o governador já negou sumariamente, mas estou aqui apresentando oficialmente aqui na nossa comissão o requerimento para que o governador possa negar aos deputados para que não seja realizado o congresso da M&M que está negado pelo governo. É isso que ele quer. Ele quer, sem dúvida alguma, deixar os prefeitos sem M&S na apropriação, sem saúde, que nós estamos vendo, sem transporte escolar e cada dia mais complicado, cada dia mais difícil a militância que acontece dentro de cada município. Porque as coisas acontecem no gabinete do prefeito, as coisas acontecem nos municípios, nas câmaras municipais e não temos praticamente a nossa voz que ainda ele não conseguiu, o deputado Mourão, ainda entender a responsabilidade de um administrador. Este é aquele que está administrando o nosso Estado lamentavelmente. A minha cidade de Ouro Fino teve o prazer e eu também tive o prazer de receber o senador Anastasia no dia 16. E quando falamos com ele, ele pôde também em seu pronunciamento manifestar a tristeza, a indignação de ver o nosso Estado como está, caminhando para pior e essa caminhada cada dia mais difícil, o engessamento, cada dificuldade que nós estamos enfrentando. Os números não mentem. A M&M tem feito um trabalho brilhante, tem percorrido no Tribunal de Justiça, no Tribunal de Contas, no Ministério Público, mas lamentavelmente ainda nós não conseguimos ter nas mãos o nosso direito líquido e certo. Então eu quero mais de uma vez me associar a todos os prefeitos, a todos os municípios, neste momento difícil que cada um e cada uma está passando. Mas tenho certeza absoluta que nós, deputados, caro prefeito Juvan, nós estaremos nessa solidariedade, nessa corrente de voz, nessa corrente de estar sempre acompanhando, discutindo, e teremos esse projeto da Codemig que nós vamos lutar até o fim para que isso não seja aprovado pela Assembleia. Enquanto nós estamos aqui, estou terminando, presidente, enquanto nós estamos aqui buscando os nossos direitos, lá fora, vocês estão vindo, os servidores da saúde, da educação, buscando os seus vencimentos que não foram pagos, o décimo terceiro que não foi cumprido, atrasando vencimentos, atrasando, inclusive, a própria sobrevivência de cada servidor que nós temos do Estado de Minas Gerais. Este é o nosso Estado, esta é a nossa situação, mas eu quero me unir, mais do que nunca, desde o primeiro momento que nós estamos nesta caminhada, dizer, prefeitos, não vamos desanimar, nós estaremos aqui, pelas vozes firmes, como o prefeito Rodrigo, como o prefeito Augusto, como o prefeito Velto, e com tantos prefeitos que aqui se encontram, dando essa demonstração, acima de tudo, pela unidade, pela discussão maior, pelo direito de cada município. Somente assim, nós vamos, com certeza, demonstrar esse governo irresponsável, incompetente, que nós vamos virar, em breve, essa página bonita da história do municipalismo de Minas Gerais. vamos firmes, que nós vamos conseguir buscar recursos. Obrigado. deputado Dalmo Ribeiro. Queria agradecer a presença do Rogério Rodrigues da Silva, ele é presidente da Abracã, que é a Associação Brasileira de Câmara de Vereadores, está aqui presente. Agradecendo também a presença do Armin Antônio José Barbosa, prefeito de Setubinha, Mário Luiz, presidente, o Mário Luiz é vereador, o Acácio Vieira de Azevedo, prefeito de Carlos Chagas, Augusto Ferreira, prefeito de São Sebastião da Bela Vista, Rodrigo Aparecido Ló, prefeito de Andradas, Edivaldo Belinero de Vicine, Sebastião Lemos de Cármelo, Rio Claro, Ailton Costa Faria, Pimenta, Fernando José Cabral, cidade de Bom Despacho, Eugênio Vileva Formiga, Adair Divino Silva de Três Marias, Juvan, é o nosso presidente da AMM, Ronilto Gomes Sintra, nosso prefeito de Saidade Itaú de Minas, Luiz Gonzaga Sintra, também nosso prefeito de Clara Val, Leandro Ramos Santana, prefeito de Pontes e Volantes, Jarbas Correia, prefeito de Guaxupé, Luiz César Guilherme, prefeito de Capetinga, Adriano Alvarenga, prefeito de Rio Casca, Berenice Maia, de Itapajive, também o Joaquim José Paranaíba, da cidade de Cruzívia, Luiz Carlos Silva, de Formoso, Patrick Campos Diniz, de Fortuna de Minas, José Divino da Silva, prefeito de Indaiabira, o Jarbo já falou, o prefeito de Jarbinhas, a Luísa Maria Lima Menezes, da cidade de Nepomuceno, também o Hélio Márcio Campos, da Prefeitura de Ouro Branco, o Antônio Omar Osmar da Silva, de Piracema, Cláudio Almir José Martins Vieira, da cidade de São Sebastião da Vargem Alegre, o Valker Américo de Oviveiro, o Valkinho, da nossa querida Paraíso, o Elivelto Carvalho, prefeito de Turvolândia, o Geraldo Donizé de Vinho, prefeito de Itaguara, Geraldo Magelo da Silva, lá da Minha Jacuí, e também o Roberto Alcântara Boteu e o prefeito de Jequitinhonha. À medida que estão chegando mais alguns prefeitos, daqui a pouco nós vamos também falar dos vereadores presentes. Uma palavra... Presidente. Pela ordem, presidente Juvan. O senhor me concede aqui uma parte, só para eu falar uma coisa que o deputado Dalmo falou. É porque, de uma forma de retaliação às nossas ações, às nossas cobranças, o governo do Estado cancelou a reserva que a gente tinha feito lá da Expominas para poder realizar o tradicional Congresso Mineiro de Municípios, que é um dos maiores eventos políticos do mundo. Não é de Minas Gerais, não. É um dos maiores do mundo. Só perde para o da Confederação Nacional de Municípios, lá em Brasília, e que ele proibiu, cancelou uma reserva que estava feita, a ordem veio lá da Secretaria de Governo, nós apuramos tudo, nós tentamos, negociamos, conversamos. Aí, como está muito próximo, nós não podemos esperar mais. a Assembleia, que foi parceira toda a vida, não vai participar, não quer dar patrocínio lá para nós. O governo do Estado também, que foi parceiro sempre com patrocínio, não vai patrocinar, mas, como nós estamos fazendo uma gestão lá com responsabilidade, com os recursos lá da associação, nós vamos ter condição de fazer, mesmo sem apoio deles. E nós estamos buscando outros apoios em Brasília, graças a Deus não estamos conseguindo, em órgãos federais. Vamos realizar o Congresso, já está reservado, nós alugamos o Mineirão, tem um espaço lá fenomenal, que eu não conhecia. E nós vamos realizar o nosso Congresso. Nós vamos ter que mudar a data, a de ONU vai ser em 30 de maio mais, nós vamos julgar ele para o dia 19 de junho, para dar tempo de a gente organizar, mas assinamos o contrato essa semana, vai ser lá no Mineirão, e desde já já estão todos convidados, e sem apoio de governo do Estado, sem apoio de Assembleia, mas com o apoio dos deputados, que são parceiros nossos, vamos estar lá com a gente, se Deus quiser. Vamos estar lá para fazer o maior concreto da história de Minas. Com a palavra, deputado Fabiano Tomentino. Bom dia, todos os prefeitos, prefeitas, vereadores, deputados que compõem essa mesa, prefeito Gilvan, na pessoa de quem a gente cumprimenta pelo trabalho, excelente, está sendo prestado frente à EMM, e a gente ficou muito triste, Gilvan, primeiramente, do governo fazer essas coisas, porque fala que é o governo do diálogo, isso não é diálogo, isso é repressão, e outra tristeza é de ver a Assembleia Legislativa sendo um puxadinho de governo, porque o que nós queremos deste poder aqui é independência, autonomia, é fazer o que realmente seja bom para Minas Gerais e não ficar atrelado, a ponto de nós termos que ficar conversando com deputados, vocês escutaram o deputado Antônio Casas falar, conversando com o deputado para ser aprovado esse requerimento, porque se o deputado ficasse sabendo o que estava sendo aprovado, não deixava não, pensa bem nisso, que nível que nós estamos chegando na Assembleia, que é a casa do povo, que é para discutir tudo, a gente tem que ficar conversando com o deputado lá, tirar o raciocínio dele naquele momento, para a gente aprovar algo que é tão importante para Minas Gerais, mas conseguimos, fizemos e estamos aqui, viu, Gilvão? Então vamos aproveitar esse momento, está aí Minas Gerais inteira passando, a reunião de hoje, os prefeitos vão ter a palavra e que usem mesmo, usem da melhor forma possível para a gente cobrar o que é de direito. E eu gostaria de dizer no que é de direito, primeiro que, já foi falado pelos deputados, o desgoverno, que é esse governo do PT. Em 2015, ele não tinha dinheiro para pagar as contas dos apadrinhados, que está lotado, nós temos que fazer mesa beliche na Assembleia Legislativa, eu nunca vi tanta gente, não cabe nas mesas que estão lá, então eles têm que criar outras inovações. E aí, em 2015, deputado Antônio Carlos, pegaram 5 bilhões dos depósitos judiciais, um absurdo, o dinheiro que não é do governo buscou para pagar a conta de 2015. 2016, sem dinheiro de novo, porque não enxuga a máquina, e aí não tem como, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, os prefeitos que aqui estão presentes, vendeu imóveis do Estado e também queria vender a cidade administrativa. Essa casa aprovou a venda, ele não conseguiu vender ainda, mas está tentando. São 2 bilhões e meio e o Estado tem que alugar por mais 50 anos. A cada 10 anos, nós vamos perder uma Assembleia Legislativa. Então, foi aprovado nessa Casa Verde. Um absurdo o que os deputados aqui fizeram. Em 2017, o ICMS aumenta, da gasolina, do álcool, dos produtos industrializados, e nós estamos pagando esse preço caro por Minas Gerais. uma gasolina em Minas Gerais custa 50 centavos mais caro que São Paulo, gente. Cada vez que a gente abastece um tanque de gasolina, nós estamos pagando 25 a 30 reais a mais nesse preço. Por quê? Porque os deputados aqui votam pensando é na emendinha, na emenda que vai chegar lá na ponta, e é assim que funciona. A troca é essa, é um balcão de negócio, mas nós temos deputados aqui que não votam dessa forma. Quase ganhamos a ação naquela vez. Esse projeto de lei foi aprovado por 5 votos só. Se nós tivéssemos mais dois deputados corajosos, nós empatávamos com o governo. Para mim foi a maior ação que já teve nessa casa. Uma ação que nós tivemos mais coragem que os deputados abraçaram em conjunto. Tiveram que esconder cinco deputados numa comissão que não tinha nem pauta, gente. Os deputados ficaram lá quase morreram de fome. Sete horas dentro da comissão. Você vê, isso acontece nessa casa. E eu estou aqui para falar, eu falo a verdade mesmo, falo o que acontece. E troca a troca dessas coisas, uma ambulância, uma academia popular e assim por diante. Nós não temos nem emenda que está aqui. Nós não queremos ter, não, porque a função é do governo levar as emendas para vocês. Mas mais do que isso, do que emenda, é pagar o que realmente é necessário. O ICMS que está atrasado, o IPVA que está atrasado, a saúde que não chega. E os deputados ainda voltam ajustando com a lei Candir para pagar a saúde de vocês. Um absurdo que algo tenha que ser votado em concomitante com uma lei que não sabe nem que hora que vai vir, que é o ajuste de contas. E aqui aprova nessa casa uma emenda nessa forma. Então, eu acho que é muito injusto com os prefeitos. Da mesma forma, o transporte escolar que pagou, mas o Goura Mesa está devendo de novo. Os repassos da educação que não vêm. E aí, em 2017, fizeram o aumento de imposto, Jarbinha, e também fizeram o refiz, que arrecadou quase 5 bilhões também no refiz. Que em tese é bom, só que dentro do pacote de refiz tinha um pacotinho de maldade. Por isso que eu, inclusive, votei contrário. Mesmo entendendo que o refiz é bom, mas o que estava lá dentro, em outros níveis, também não seria bom, que era mais aumento de imposto. Em 2018, é a Codemig, que é a galinha dos ovos de ouro desse governo, que quer vender só a parte boa para pegar mais ou menos os 5 bilhões de novo Então, nós temos aí contas de mais de 20 milhões que eles buscaram, recursos que não é deles, e o governo ainda deve dever quase 30, gente. Olha que absurdo. Onde nós vamos parar com essa Minas Gerais? Vai buscando aquilo que depois eles vão ter que pagar e ainda sai devendo na proporção que está. Mas pensa em vender a Codemig, mas pensa em nem conversar na CEMIG, na Copasa, onde eu cabi de emprego deles, onde eles recebem lá, recebem mais de 60 mil reais, que tem conselhos de mais de 15, de 20 mil reais. Um absurdo essa situação que acontece no governo. E eu quero aqui, deputado, já encerrando, porque eu acho que nós estamos aqui para escutar vocês, passei só um parâmetro, mas tem uma coisa muito séria que eu quero falar. Inclusive, eu tirei um xerox para quem quiser levar, que é importante. O governo, com todo esse desgoverno e com toda essa dívida, no ano passado, 2017, fez um pregão de algumas coisas para as escolas. Agora, eu quero perguntar para vocês se isso é tão importante. Eles não estão pagando nem a taxa de manutenção, que é papel higiênico, merenda escolar, detergente, energia, não está pagando. água, onde essa aí está cortando a água das escolas públicas e estaduais, gente. E os meninos vão ficar sem aula, que a Juru é o caso. E aí ele me faz um pregão, que chegou nas minhas mãos, eu estou denunciando, de compra de 4 mil projetores multimídia, 3.151 lousas interativas portátil, 3.888 câmaras fotográficas e câmara filmadora digital, 70 unidades. É essa a prioridade desse governo? Você sabe qual é o valor desse pregão aqui, gente? 60 milhões de reais. 60 milhões de reais. A câmara que eles estão comprando por 4 mil, no mercado ela custa 1.800. Tem que estar preso, gente. Nós estamos convocando esse governo para vir cá, dar essa explicação. Cadeiras giratórias pelo dobro de preço estão chegando na escola e as diretores não sabem onde colocar essas cadeiras. Não é necessário isso, não. Quer dizer, falta de prioridade, falta de gestão. Então, que o governo venha aqui nos explicar por que está comprando esses preços e se isso é a prioridade. Porque, para mim, prioridade é ajudar as prefeituras que é onde nós moramos, é ajustar as contas que não pagam para os prefeitos. Isso é prioridade. Então, nós temos que aqui ater a prioridade do governo. Isso aqui não é prioridade para o momento. É preferível pagar merenda escolar dos meninos do que comprar uma máquina fotográfica que o celular hoje tira a foto da mesma qualidade. Está aqui, gente. Eu não estou falando para falar, não. O pregão está aqui. São 60 milhões de reais gastos com isso no momento de crise econômico-financeira. Sem contar, quanto também que ele queria comprar camarão, VG, cerveja, belco e queijo exportado e que nós demos conta de impedir para o Palácio da Liberdade. E esses gastos vão. Então, é uma máquina inchada, não consegue pagar suas contas, mas, infelizmente, atrapalha muito os municípios que querem fazer o melhor para a sua população. Pode contar com a gente. Estamos aqui firmes. O que precisar, nós estamos aqui para debater mesmo, para denunciar, se tiver que ser denunciado, porque esse é o nosso papel. Eu denunciei compra de carteiras escolares superfaturadas com 50 milhões de propina e consegui barrar praticamente sozinho um pregão de 274 milhões, gente. Vocês não imaginam o que é isso, não? Mas esse é o nosso papel. Se nós não tivermos coragem para fazer isso, quem que vai fazer? Então, parabéns aos deputados que aqui estão. É dessa forma que nós vamos mudar Minas Gerais. Podem ter certeza que nós estamos com você. E o governo vai ter que aguentar essa pressão e vai ter que pagar o que é de direito de vocês. Vocês não estão buscando aqui nada que não seja de direito. E não vão me iludir, não. 100 mil de emendas, 50 mil de emendas, 200 mil de emendas, não resolve o nosso problema. Ele não precisa dar emenda para deputado nenhum. Ele tem que pagar que é de direito dos municípios. Aí nós vamos ter uma Minas melhor e que faça as obras necessárias para o Estado progredir cada vez mais. Muito obrigado. Pode contar com o deputado Fabiano Tolentino e estamos juntos nessa causa que é muito justa. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado. Fabiano Tolentino. Está presente também o prefeito Ideraldo Henrique da Silva da cidade de Boa Esperança, o Jânio Davi Lamas, também prefeito de Silverânia e também o Carlos Alberto de Castro Pereira, prefeito de Olímpio, Noronha. Com a palavra, deputado Bonifácio Mourão. Senhor presidente, deputado Antônio Casarantes, aqui em cumprimento por essa bela iniciativa e esse espaço oferecido a todos os prefeitos mineiros que se dispuseram a vir aqui. presidente da AMM, Juvan, que tem desempenhado um trabalho brilhante, corajoso e independente dentro do princípio da autonomia dos municípios e da AMM. Caros colegas, meu líder, deputado Gustavo Correia, vice-presidente, deputado Dalmo Ribeiro, deputado Fabiano Tolentino, deputado Carlos Pimenta, deputado Zé Maia, que nos honra com a sua presença aqui. senhoras e senhores prefeitos, vereadores, todos os visitantes. Eu também fui prefeito do município do Governador Valadar por duas vezes, fui vice-prefeito, então conheço a situação que vocês estão vivendo, embora a crise agora seja muito maior, principalmente em nível do Estado de Minas Gerais. Nós também pretendemos ser rápido para abrir espaço para os senhores e as senhoras, mas nós vimos nossos colegas aí já descrever a situação do Estado e que é a pior possível. Um governo desastroso que perdeu o rumo completamente. A gente ouviu aqui do presidente da AMM, o Juvan, mostrar que os prefeitos não estão buscando mais obras, porque esmureceram com referência a obras no Estado de Minas Gerais. Não tem obra. Eu não vejo obra nenhuma para chamar atenção. Não existe. Então, os prefeitos agora estão procurando os seus direitos, conforme se manifestou o Juvan muito bem, que o governo, pelo menos, cumpra o seu dever legal. E não fique afrontando a lei, inclusive o Código Penal, porque a apropriação indébita afronta o próprio Código Penal, e não repassar o recurso de ICMS, recurso de IPVA, da saúde, e assim por diante, em grande parte, recebendo do governo federal e não repassando os municípios, significa crime de apropriação indébita. Então, se nós não conseguimos, até agora, resolver os problemas desse governador na justiça, e os processos são inúmeros, inclusive na operação acrônimo, nós, com certeza, vamos resolver o seu problema nas próximas eleições. Até porque já temos uma luz acesa para todos nós, um caminho novo que, com certeza, representará um alento para todos nós, e a volta aos dias em que Minas Gerais teve obras nesse Estado. nós ouvimos do senador Anastasia, lá em Orofino, dizer que este governo, o governo atual do PT, acabou com os programas ProAcesso, Caminho de Minas, Poupança Jovem, Travessia, e tantos programas de telefonia, quando os governos passados ligaram Farmácia de Minas, ligaram telefones a mais de quatro, telefone rural, a mais de 400 municípios de Minas Gerais, telefonia rural, celular, aos distritos e assim por diante. Este governo acabou com tudo. E os senhores e as senhoras se lembram o tanto que esse governador prometeu quando foi candidato a governo de Minas. Um mundo novo para Minas Gerais, é mudança, só faltou prometer lote na lua, mas prometeu tudo para os mineiros e não cumpriu absolutamente nada. Nós estamos falando aqui, agora o governo continua prometendo, prometendo como? Vender a Codemica e vai dizer que com o dinheiro da Codemica vai pagar o débito com os municípios, vai atualizar a folha de pagamento. Só que, conforme acentuou bem o Juvan, os próprios municípios são contrários à venda da Codemica, que é um dos principais patrimônios de Minas Gerais e a arrecadação anual da Codemica que chega a ser da Codemica com o Nióbio. Chega a ser de 800 milhões anuais. E nós, deputados da oposição, vamos, até o fim, impedir a venda da Codemica. Cada um de nós tem uma hora de prazo para discutir o veto. São 18 vetos que estão na pauta e que têm que ser votados antes. Com certeza, nós, que somos verdadeira oposição, pelo menos uns 10 deputados, não é a deputada Gustavo Correia, do total de 20 que nós temos, pelo menos uns 10. Vamos utilizar esse prazo para impedir. Cada um de nós, falando uma hora sobre cada veto, são 10, então imagine quantas horas que dão. E nós vamos utilizar com certeza. Nós somos uma minoria, mas uma minoria que ama esse estado de Minas Gerais, não comparava as vazias, mas com ações. E nós vamos demonstrar através de ações na votação da venda da joia da coroa que seria a Codemica. Então, além disso, nós precisamos lembrar aqui, Juvan, aquilo que você falou, quando o governador fala que vai vender a Codemica para pagar, ele nos fala lembrar a questão da lei Candir. Falou que reconheceu o débito com os municípios, o débito, inclusive, com a saúde, mas pagaria quando recebesse da lei Candir. Isto é fazer os prefeitos de bobo. Esta é a verdade. Por quê? Porque a lei Candir, todos os 26 estados brasileiros teriam crédito com a lei Candir. O governo de Minas disse que tem 131 bilhões de reais de crédito com a lei Candir. Se o governo de Minas tem, segundo o cálculo do governo, o governo de Minas, os outros estados brasileiros também têm, então o crédito vai passar de trilhões de reais. Ora, será que o governo federal ia pagar só a Minas? Como é que tem coragem para falar com os prefeitos que vai pagar quando receber da lei Candir? Isso é o quê? Molecagem. Não pode agir um governador do estado, não pode agir com palavreado e com promessas absurdas desse jeito com os prefeitos de Minas Gerais que têm responsabilidade. Porque isto chega ao povo de cada município. O eleitorado vai pensar que é a culpa do prefeito. O governador prometeu, o governador vai pagar. E aí começa a cobrar do prefeito, cobrar do vereador e assim por diante. Não vem aqui ao palácio para cobrar do governador. Quando o governo não repassa os quase 4 bilhões que tem de dívida com os municípios só na área da saúde, o povo cobra é do prefeito, cobra é do vereador e o governador fica na boa. Fica na boa. E nós não podemos aceitar situações como essas. A crise e o Juvá, prestei muita atenção nas suas palavras, Juvá, acentuou bem que o governo de Minas, o governo do PT, fala que a crise é nacional, que a crise não é só mineira e por isso está nesse atoleiro. Ora, ele mostrou aqui que Goiás está dando cheques, distribuindo cheques para os prefeitos, de 500 mil para cada prefeito, que os outros estados estão fazendo a mesma coisa. Como é que a crise é nacional? Essa crise já vem sendo superada. Hoje mesmo nós estamos vendo que a inflação está contida, que a geração de perco já está começando a melhorar, a situação começa a melhorar para o povo brasileiro e Minas Gerais só piora. O que é isso? Falta de gestão, absoluta incompetência na gestão de Minas Gerais, além das irregularidades inúmeras que todos nós temos conhecimento. Nós falamos aqui e vimos a CUT Central Único dos Trabalhadores, que é um órgão do PT. A gente sabe disso que a CUT e o PT entrou aqui com a faixa cobrando o governo do PT. Cobrando o quê? O pagamento do piso nacional para o salário dos professores de Minas Gerais, que o governador prometeu, reprometeu e não cumpriu. Mais uma. Nós estamos vendo o deputado Antônio Casandes, o deputado Dalme Ribeiro, o Ipseng. Nós estivemos lá na visita ao Ipseng. O governo deu um verdadeiro absurdo ao Ipseng. As pessoas, chegam de, incluindo os funcionários, os dependentes, mais de 700 mil chegam com o problema de câncer, por exemplo, e não tem atendimento. E morrem, na maioria das vezes, por fato de atendimento. Isso é o que tem acontecido. A crise na saúde, o deputado Carlos Pimenta está aqui, que é o nosso presidente da Comissão de Saúde e da Cora, o seu membro efetivo, é a pior possível. É a pior possível. Nós estamos vendo os hospitais fechando as suas portas em grande parte, os hospitais regionais vendo as pessoas regionais e as vezes municipais na maca, nos corredores, sem condições sequer de receber um tratamento digno e muitas delas morrendo por parte de existência. Eu estou aqui representando também o prefeito e o governador Valadares, André Méjovan, que por compromisso inalterável não pôde estar presente, mas só o governador Valadares, por exemplo, o governo está devendo 72 milhões só na área de saúde. Eu tenho cálculo aqui detalhe por detalhe, mas não vou ler para não tomar mais o tempo dos senhores. Então, eu quero encerrar as minhas palavras dizendo que nós estamos também em solidariedade com os senhores. Esta casa, por iniciativa do nosso presidente da Comissão de Água Percuária, deputado Antônio Carlos Arantes, abriu esse espaço e os senhores vieram. Vieram para discutir conosco. Nós estamos no mesmo barco. Nós temos a televisão que está divulgando o nosso trabalho para os mineiros de modo geral. Nós queremos mais uma vez elogiar todas as prefeitas e prefeitas aqui presentes pela coragem que os senhores têm. Coragem é esta dada pela Constituição Federal no artigo 1º Constituição Federal de 88 que consagrou o princípio da autonomia dos municípios. Este princípio está sendo exercido de cabeça erguida por cada um dos senhores, dos senhores e das senhoras. E nós estamos juntos. O município é autônomo, o município tem dignidade, o município tem direitos e deveres, o município não tem só obrigação como está acontecendo no governo atual. E o povo de Minas Gerais com certeza vai entender esta ação dos senhores que não cruzaram os braços perante a omissão, a covardia, a falta de cumprimento do dever do governo atual que está levando os municípios mineiros a uma crise praticamente histórica neste estado. Por falta de quê? De gestão do governo dos estados miserais. Mas se Deus quiser, dias melhores virão por aí. Se a justiça não resolve os problemas do governador, nós iremos resolvê-los brevemente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Mourão. Também está conosco o prefeito José Gomes Branquinho da cidade de Unaí, também o Giovanni Duarte Menezes de Braúnas e também o Marcelias de Lima, prefeito da cidade de Inhapim. Com a fala agora para o deputado Carlos Pimenta. Sr. Presidente. O Alberto, o prefeito José Adelberto, Adelberto José, o deco do estado é do Piuí também presente. Sr. Presidente, eu queria cumprimentá-lo e ao cumprimentá-lo eu cumprimento os deputados aqui presentes. Eu quero trazer meu abraço a esse bravo prefeito, presidente da M&M, prefeito Gilvan, que tem demonstrado acima de tudo um caráter excepcional, um homem aguerrido e comprometido, não só com o cargo que ele tem, mas comprometido com os municípios mineiros. Parabéns, viu, Giovanni? Há muito tempo que a gente não via uma M&M tão independente e tão determinada em resolver os problemas aí de Minas Gerais. Quero trazer meus cumprimentos ao meu amigo Zemaia, ex-deputado, uma pessoa que sempre teve muito presente, muito competente aqui na casa e a sua esposa, a Benice, que é a prefeita de Itapajipe, pequeno município de pouco mais de 15 mil habitantes, mas sempre presente, sempre lutando pelas causas municipalistas. Cumprimento os vereadores, cumprimento as pessoas que vieram, vice-prefeito. Bom, eu estava agora no Instituto Tiradentes, hoje está recebendo mais de 200 vereadores aqui em Belo Horizonte que foram extinguidos nos seus municípios e estão sendo agraciados várias palestras percorrendo e eu tive oportunidade de conversar lá no Instituto Tiradentes para os vereadores falar um pouquinho sobre as questões da saúde pública e as dificuldades que nós estamos enfrentando. Eu vou ser bem sucinto, bem objetivo, bem rápido, porque eu não quero ser redundante. Vocês já sentiram o clima dos deputados que aqui estão, sabem perfeitamente que podem contar com todos nós que aqui estamos e com alguns outros que não vieram e muitos não vieram porque, na verdade, não querem se expor. Muitos deputados não querem ter a coragem de mostrar a cara na televisão e largar aí as tetinhas desse governo que estão chegando ao fim e preferem às vezes defender uma causa própria ou pontual do que defender a grande Minas Gerais que está passando por essa situação tão difícil. Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte, esse governo acabou. Eu não vejo nenhuma perspectiva, nenhuma chance de ter o mínimo de recuperação. Eu não vejo. e eu falo isso com tristeza, não porque eu sou um deputado, a minha postura aqui é uma postura de deputado de oposição. Desde o primeiro dia do governo Pimentel, eu tenho mantido uma postura de oposição juntamente com todos esses companheiros que aqui estão. Não sinto nenhuma alegria em dizer que esse prefeito, esse governador, esse governo, ele chegou literalmente ao fundo do posto e chegou ao fim. Não esperem absolutamente nada, nenhum compromisso que ele tenha feito com qualquer um de vocês que eles não vão cumprir. Eles não têm dinheiro para cumprir os compromissos. Não sei o que fizeram com os recursos que receberam. Não sei se foi dito aqui, por alto, nós calculamos que pelo menos uns 30 bilhões de reais entrou de dinheiro novo desse governo. Desde os depósitos compulsórios do Poder Judiciário que foram lá e pegaram 6 bilhões, ao Refis, a renegociação da dívida, o perdão temporária da dívida de Minas com o governo do Estado, aquela grande imobiliária que fizeram em que todos os imóveis ou estão sendo vendidos ou fazem parte dessa imobiliária enorme que fizeram aqui em Minas Gerais em que o Estado paga aluguel da cidade administrativa para essa imobiliária. e agora estão tentando nesse último estertor, nesse último suspiro, vender 49% das ações da Codemig, que é a única empresa rendável desse Estado. Ela dá ao Estado de Minas Gerais um bilhão e meio por ano de lucro. E, quando se fala Codemig, entre outros, nós estamos falando da mina de Niobe que existe lá no Triângulo Mineiro, que é a única mina do mundo todo. O Niobe hoje é misturado com a Liga de Aço e fazem as fuselagens dos foguetes interespaciais, fazem a fuselagem dos mísseis intercontinentais e não existe em lugar nenhum no mundo, só existe aqui no Brasil e aqui em Minas Gerais. Imagina o que isso significa. Um governo que devia estar preocupado em manufaturar esse produto está entregando de mão beijada, mas nós não vamos deixar. Nós vamos resistir. Deram azar que, na frente do projeto de venda da Codemig, tem 15 vetos do governo que vetou o projeto meu, o projeto dos companheiros aqui, projetos dele mesmo que mandou o projeto, lutou, aprovou, mas agora estão vetando artigos do próprio projeto do governo. Eles estão tão perdidos que não sabem o que apresentam aqui na casa. E essa Assembleia Legislativa se ela permitir isso, eu vou plagear as palavras do ministro Barroso ontem e vou dizer, vai ser uma vergonha ser deputado nesse estado de Minas Gerais. Vai ser uma vergonha olhar na cara, nos olhos de companheiros que vocês, muitos deles, vocês apoiam e que ajudaram a sucatear o estado de Minas Gerais. Eu estou no meu sexto mandato como deputado estadual, estou na presidência da Comissão de Saúde e eu nunca vi tamanha vergonha do que está acontecendo aqui em Minas. Chegaram a um ponto em que esse governo está tão perdido que a imprensa hoje fala que o governador pensa seriamente em renunciar ao cargo de governo para ser candidato a senador, para ele arranjar um jeitinho de continuar tendo o foro privilegiado dele e da esposa dele, abre mão de ser governo. Por quê? Porque sabe perfeitamente que a vaca já foi para o brejo há muito tempo. E se essa casa permitir que se dê pelo menos um fôlego a esse governo, ela está cometendo o maior crime político, administrativo de toda a história do poder legislativo de Minas Gerais. Saúde pública hoje, gente, é uma vergonha. O governo, pelo último levantamento do Cosemes, deve aos senhores, deve aos senhores 4 bilhões só de serviço prestado. É dinheiro para pagar o médico, é dinheiro para pagar o PSF, para pagar remédio, da rede de resposta, da urgência e emergência. E eles apresentaram a proposta de pagar os senhores no encontro de contas da lei Candi. Isso não entra na cabeça de gente séria, não. Isso é coisa de gente doida, desesperada. e nós estamos vendo que isso está acontecendo. Vocês vão permitir que isso aconteça? Eu acho que o Gilvan está fazendo certinho, Dalmo. Nós dois aprovamos um requerimento da Comissão de Saúde para a gente discutir a dívida do Estado com vocês. Está de pé ainda, viu, Gilvan? Aquele requerimento que era para ser feito aqui e depois foi transferido ali para o auditório do CREA. Mas, se quiserem vir aqui discutir isso aqui, está à disposição. e tem que ser discutido. Não podemos abaixar a guarda, não podemos jogar a toalha, não. O governo, ele não pode encerrar o seu governo com uma dívida em restos a pagar de mais um orçamento anual do Estado com a saúde pública de vocês. Acabaram com o Ipseng. Uma instituição secular, vereador, acabaram com o Ipseng. Um milhão de beneficiários do Ipseng estão aí sem fazer cirurgia. Só estão cumprindo um acordo com os hospitais que, quando chega dia 15, não tem mais vaga para os usuários do Ipseng, não. O professor, o serventuário, os seus familiares, só podem adoecer até o dia 15. que, depois do dia 15, o contrato, ele chega no limite e não tem mais autorização para poder atender nenhum paciente fora do contrato. Meter a mão do dinheiro do Ipseng, da Polícia Militar. Acabaram, eu fiz aqui uma lista, com a Ueng e com a Unimontes. Eu sou lá de Montes Claros, a Unimontes, hoje, os professores estão de greve e ontem ameaçaram cortar os pontos, não vão pagar os professores, dizendo que os professores não estão cumprindo o acordo, mas o governo, desde 2016, não cumpriu o acordo com a Ueng e com a Unimontes. Acabaram com a Copasa, a Copasa não tem dinheiro de investimento mais não, não tem possibilidade de investir mais nada. Acabaram com a Codemig, a Codemig, agora, vamos tentar acabar com a Codemig, com a privatização e com a Fapemig. Acabaram com a Fapemig, os cientistas que estão lá se aperfeiçoando, não tem a bolsinha para poder alimentar. Vocês viram na imprensa. Então, que governo é esse? Onde é que está esse governo? Essa casa aqui não vota nada, tem vários meses que nós estamos sem votar nada. Adão, você é presidente dessa casa aqui? O Adão Kleber tem que cumprir uma agenda fora. Você é presidente, você sabe muito bem disso. Eu admiro muito o Gustavo pelo trabalho que faz na frente da oposição. Nós estamos nos sentindo, Gustavo, como se a gente estivesse malhando em ferro frio mesmo, não tem jeito. não arranca nada. Eu não estou preocupado com emenda mais, não. Já foi para o Belo Heléu há muito tempo, essas emendas pequenininhas que a gente tem, não estou nem preocupado com isso. Eu estou preocupado em pagar os municípios que devem, reter ICMS. Isso é um crime. Onde é que está a justiça? Onde é que está o Ministério Público? Tem dois anos, estou no segundo ano de presidência da Comissão de Saúde. Todas reuniões, eu convido o Ministério Público para estar presente. Não aparece uma viva alma do Ministério Público para ouvir as queixas dos prefeitos, dos vereadores, dos hospitais. Fui no Tribunal de Contas com o Dalmo, agora, semana atrasada, falei com o presidente do Tribunal de Contas, o senhor tem que tomar uma posição. O Tribunal de Contas é um órgão fiscalizador. Vocês meteram o rabo no meio da espera e estão caladinhos. E eu perguntei, perguntei ao presidente do Tribunal de Contas, se um prefeito deixar de cumprir os 15% com a saúde, o que acontece com a senhora, dona Benício? A senhora torna-se ficha suja, é processada e não pode mais disputar a carga eleitoral, mas o todo poderoso governador do Estado pode aplicar apenas 5% dos 12% que ele é obrigado a aplicar. E depois joga tudo em resto a pagar e não vai pagar coisa nenhuma. Ah, nós vamos pagar quando encontrar o encontro de contas da Lei Candir. Mentira, balela. Não vamos pagar nada, não. Agora eu quero ver o que vai acontecer com ele. Porque tem até o final do ano para poder saudar essa dívida com os senhores da saúde pública. Retém ICMS, retém IPVA, transporte escolar, que vocês transportam, não é o estudante de vocês, não é dele, é do Estado. E ninguém fala nada, a senhora secretária já saiu fora para ser candidata e a deputada. Estão mobilizando um batalhão do Partido dos Trabalhadores para ser candidato a deputado estadual. Vários deputados federais estão querendo vir para ser estadual, Zé Maia, porque sabem perfeitamente o que está acontecendo. Então, eu fico triste em poder estar aqui hoje dando esse depoimento para vocês, preocupado, mas eu fui ao Tribunal de Contas, vou ao Tribunal de Justiça, vou ao Ministério Público, e se preciso for, nós vamos judicializar esse roubo que está sendo feito, essa apropriação em débito que está sendo feita na saúde pública dos municípios mineiros. Como é que vocês explicam... Está concluído, por favor. Só vou concluir. Como é que vocês explicam o povo do CES, é uma UBS que não está concluída, tem quatro anos que não está concluída, chega o eleitor e fala, doutor, prefeito, que dia que vocês vão terminar? Mas não é uma responsabilidade do prefeito, é do Estado e da União. Me perdoe se eu me exaltei, mas eu estou no limite do limite, não aguento mais, e digo, mais uma vez, terminando, esse governo já era, já jogou a toalha. Nós temos que preocupar com alguém que vem assumir Minas Gerais, que tem a responsabilidade com o passado, que tem a responsabilidade com os municípios mineiros. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, deputado Gustavo Correia. Bom dia a todos os senhores e senhoras aqui presentes. Iniciei essa minha fala aqui, prometo a todos que serei breve, até porque eu acho que, basicamente, o que eu queria dizer já foi dito pelos meus colegas que me antecederam. Cumprimentar esse grande parlamentar, guerreiro, lutador, trabalhador, presidente dessa comissão, meu amigo, ex-colega de partido, lamento que eu perdi para o PSDB, me abandonou, me largou o DEM, foi para o PSDB, deputado Antônio Carlos Arantes. Quem sabe ele não retorna, as portas sempre abertas. Cumprimentar o meu líder e professor, deputado Dalmo Ribeiro, deputado Bonifácio Morão, que aqui já não se encontra, deputado Felipe Atchê, que é um guerreiro e um grande conhecedor das contas e das finanças públicas, deputado Fabiano Tolentino, aí também lutador, presidente da nossa comissão, deputado Carlos Pimenta, meu amigo Zé Maia. Da mesma forma que o deputado Carlos Pimenta, eu queria iniciar aqui parabenizando o presidente Gilvan pelo belo trabalho que vem fazendo à frente da AMM. Eu falo sempre que tive a oportunidade ou a sorte de não ter sido Dalmo, prefeito e nem vereador. Já cheguei nessa casa aqui logo como deputado estadual, no quarto mandato que me encontro, porque falo sempre que ser prefeito ou prefeita e vereador é coisa para louco, é coisa para a gente doida, porque enfrentar problemas, dificuldades de manhã, de tarde e noite. Às cinco horas da manhã, quatro horas da manhã, o seu eleitor já está na porta da sua casa, o sujeito briga com a mulher, vai para a porta da sua casa, precisa de uma internação, vai para a porta da sua casa, fora os problemas todos que vocês são obrigados a enfrentar. Então, quero parabenizar a todos vocês aqui pela luta que vocês têm tido, pela dedicação, pela união e cumprimento todos os prefeitos aqui presentes e vereadores na figura de três pessoas. Da prefeita Benice, que tem esse sorriso lindo, que sempre esteve aqui na nossa casa, na época como esposa do deputado, hoje o deputado que é esposo dela, está aqui junto ao nosso lado, cumprimentar o meu prefeito e amigo Luizinho de Formoso, que é o prefeito da cidade mais distante da capital do Estado, são 800 quilômetros que ele gasta para chegar aqui e se não fosse o Anastasia, ele ainda estava ilhado lá com 125 quilômetros de terra ainda, que foi o maior processo do Estado. Cumprimentar os vereadores aqui na pessoa do João Paulo Ferreira, meu amigo de longa data, vereador do Carmo do Rio Claro e dizer, deputadão, que começo aqui, deputado Antônio Carlos, a minha fala, que como disse, será rápida, que nesses quatro anos, nesses quatro mandatos que tenho aqui nessa casa e aqueles que me conhecem sabem que eu procurei sempre fazê-lo de forma transparente e verdadeira. Posso ter, como ser humano, milhares de defeitos, não sou deputado de ficar dando tapinha nas costas, jarbinhas que me conhecem muito bem, sabem que não sou dos mais presentes, até porque falo, dá um que deputado bom é o que trabalha pelo município e que fala as verdades. Tapinha nas costas, eu acho que a população brasileira está cansada e um dos motivos e dos descréditos da classe política é porque falsas promessas foram feitas para iludir e para mentir. E quando eu falo isso, é para dizer, meus senhores e minhas senhoras, que esse governo é mentiroso. e lamento, e lamento mesmo que não temos ninguém do governo aqui, que tem aqui vinalista de convidados, do secretário a outros tantos, nenhum representante e mais triste ainda, é não ver nenhum deputado da base governista ou do bloco independente aqui, defendendo os interesses, não interesses pessoais, mas defendendo os interesses dos mineiros. Irei para a minha próxima eleição, se vou ganhar ou não, só as urnas virão, mas faço este mandato de consciência tranquila, deputado Antônio Casares, como os senhores que aqui estão. Vou terminar o meu mandato no dia 31 de janeiro com as minhas convicções, que desde que subi à tribuna tão logo se passaram as eleições e disse que seria oposição a esse governo, que tudo que aquilo que estava sendo prometido não seria cumprido. Tudo aquilo que estava sendo prometido pelo então candidato e depois governador Fernando Pimentel, que falo que é o maior cara de pau que já se viu na história de Minas Gerais, não iria cumprir. Começou-se o governo, e faria um breve histórico aqui, no dia 2 de janeiro, presidente Gilvan, a primeira entrevista concedida pelo governador Pimentel, e foram poucas entrevistas em quatro anos de governo, a primeira entrevista que o mesmo deu disse que não tinha dinheiro para pagar os servidores do Estado o salário de janeiro de 2015. A oposição se uniu, levantou voz e ameaçamos de interpelar judicialmente o governador e não passe de mágica, igual o tio Patinhas, cara de chanta, em quatro horas apareceram no cofre do Estado quatro bilhões, em quatro horas, eu nunca vi o Gilvan isso, rodou dinheiro, acho que numa caixa, nem no Banco Central roda dinheiro tão rápido, e aí ele pagou. E aí veio, iniciou-se, que eu falo, com a maior farsa da história de Minas, a caravana do blá, blá, blá. Os senhores foram convidados para ir e alguns, claro que foram, até por respeito ao governo do Estado. Governador, Dão, fazia, e o Fabiano sabe disso, fazia aquela estrutura mega nas cidades, levava todo o secretariado, Benício, pagando diária para o funcionário chegar antes, dando despesa para as prefeituras, porque grande parte do servidor do Estado gosta de uma boquinha, chega lá, o prefeito tem que pagar um churrasco, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, e eu sei que dá despesa, querendo ou não, querendo é despesa. Prometia o quê? Não, estamos aqui para ouvir a sociedade, ouvir o que é que o povo quer, ouvir o que é que o povo quer. Não, vamos fazer tudo que vocês estão querendo. E lança um outro desafio a esse governo. E aqui foi dito pelo deputado Antônio Casarantes, e eu se conheço muito bem, eu quero que o governador me fale uma obra que ele inaugurou, que foi começada e terminada neste governo por ele. Todas as obras que ele anuncia nos órgãos de televisão e gasta milhares e milhares de reais, foram obras iniciadas no governo passado e concluídas por esse governo. Eu falo isso e desafio o governador, e até hoje não teve um deputado sequer do bloco governista ou independente para me contrapor. Eu não estou falando aqui da boca para fora, não, eu falo com dados e com informações que tem. Então, esse governo é mentiroso. Então, fez o caravana do blá, 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 e cadê a solução? Nada. Meteu a mão no depósito judicial, meteu a mão. Ronilto sabe disso muito bem, então, o de Minas é a cidade mais rica, porque tem uma grande indústria se meter, mas tem as dificuldades que tem no seu município. Meteu a mão no depósito judicial, cinco bilhões, cadê o dinheiro? Sumiu. Depois, no ano seguinte, veio, aumentou o imposto e quem que está pagando? A sociedade. depois vem aí com esse outro discurso aí, lei Candir, mentira, que a lei Candir foi clara, até nisso eles são bons de comunicação para tentar iludir os senhores e as senhoras. O que o Supremo determinou é que os municípios, os estados e a União buscassem um entendimento até o final de 2017, um acordo para que ele não tenha que arbitrar os valores. Então, quer dizer, mentira, não tem valor nenhum e dá para receber. O governo do estado fala que tem a receber 130, mas o governo do federal fala que tem que pagar menos. Então, você vê que é uma briga grande e quem tiver que pagar vai questionar e o dinheiro não vai chegar. Então, não dá. O que o governo precisava de fazer, o que o governo precisava fazer é ter responsabilidade. Os senhores que são prefeitos, quando assumiram agora, viram aquelas dívidas que vocês tinham, cortaram a máquina, mandou os carros comissionados embora, mas o governo não fez isso, não. Outro dia, eu perguntei para um deputado que é líder do governo, perguntei, deputado, quantas secretarias tem no estado hoje, ele não soube me dizer. Não soube me dizer. Para ter uma base grande aqui na Assembleia. É capaz de não saber nenhum nome dos secretários. É, é o que eu estou dizendo, quer dizer, para puxar seis ou sete ou oito ou nove deputados para ser suplente. E aí tem toda aquela estrutura que uma secretaria demanda. E aí o que me deixou mais triste, e vários prefeitos me procuravam, deputado, o senhor é líder da oposição, eu falo, olha, infelizmente não tem emenda não. Se não for o governo federal para me salvar, realmente eu estou sendo transparente com você e não tenho dinheiro para te ajudar. Mas não vou mentir, se o senhor acha que eu já contribuí para o seu município e quer meu apoio, vai ter em todas as causas. Não, porque o governo está me prometendo cinco quilômetros de asfalto. Falei, porra, outra balela. Cadê o programa? Os deputados da base chamavam os senhores e as senhoras falavam, ó, fica comigo que vai ganhar cinco quilômetros de asfalto. Eu quero ver cumprir. Eu quero ver cumprir. E o governador agora, Dal, quer jogar nós, deputados da oposição, contra a sociedade e nós não vamos permitir. O governo está dizendo, Adriano, que para ganhar e para pagar o dinheiro, para regularizar as contas, precisa o dinheiro da Codemig. Mentira. Estou dizendo que é mentira porque poucos deputados, se não o que mais aqui conhecem, de Codemig sou eu. A Codemig dá de lucro para o Estado em média anual de 600 a 800 milhões. Que negócio, eu não conheço negócio melhor no mundo que te dá 800 milhões ou 700 ou 600 e você não tem gasto nenhum. O governo do Estado não tem gasto nenhum na Codemig para ter esse lucro do Niobe. família Maureira Salles que era dona do Unibanco que é a sócia do governo lá com 75%. E é mais, a Codemig nos governos passados e eu defendi, continuo defendendo e dá um sábio disso porque foram os melhores governos da história de Minas, os senhores iam toda semana na cidade administrativa no Palácio da Liberdade para ganhar convênio que era de direitos seus. Semana passada está aqui o Roberto Getchonha e estava tendo uma festa no Getchonha para um prefeito inaugurar que recebeu uma viatura. Pô, desculpa a expressão, é obrigação do Estado. Ainda já oneram os senhores para bancar IMA, Ematerra, o Diaba 4, como diz o Antônio Casarantes, a única coisa que presta nesse governo e eu fazia críticas ao governo passado era o meio ambiente. Mas até isso, o Germano é cria nossa. Porque outra coisa que ele gosta de fazer é copiar. Eu falo que todos os projetos que ele mandava para cá eram contra o C, contra o V. Copiava do governo passado em parte e jogava. É claro que a oposição tinha que fazer os ajustes e passava. Então a Codemig é o melhor negócio do mundo para o Estado. E o governador num desespero para tentar a sua reeleição, já concluo, deputado Antônio Casarantes, num desespero para tentar a sua reeleição, quer entregar a preço de banana, e eu já sei até para quem, anotem aí para os chineses, porque nem os sócios deles querem comprar. Estou falando isso porque eu tenho legitimidade para falar isso, porque os sócios me autorizaram, os sócios não querem comprar, vão vender para um chinês, para um grupo chinês, por 3 bilhões e 4 bilhões. 3 bilhões e 4 bilhões não é uma folha do Estado no mês. Não é uma folha do Estado no mês e ainda vai ter dinheiro para regularizar os 4 BIC dev. Eu mostrei para o Gilvan aqui hoje, depois das suas entrevistas de ontem, que o Estado de São Paulo de hoje está dizendo que a dívida do Estado com eles não é 4 bilhões, não, é o dobro. Ele está maquiando as contas com os senhores e as senhoras. E ainda tem deputado que vai dar tapinha nas costas suas e falar que vai liberar a emenda. Mentira! Mentira! Estou falando para os senhores. Mentira! Não vai pagar. Se os senhores esperam dinheiro de algum deputado estadual, não esperem. Procurem os deputados federais. Estou sendo transparente como fui nos meus quatro mandatos, porque não adianta enrolar os senhores. Então, não caiam, Gilvan. Continuem nessa luta. Esse governo, se você não estava aqui, eu estou disse, lamento que não tem um representante do governo aqui. Sabe por quê também? Concluindo já mesmo, agora de verdade, não acredita mais nesse governo, não. Quando nós começamos essa audiência aqui, entrou os servidores da educação que fecharam hoje a linha verde lá, o zero pneu, cobrando o pagamento do tão acordo histórico da educação. Foi a maior festa que eu já vi na Assembleia aqui, foi o acordo da educação. Pimentel, Beatriz Siqueira, Foguete, cheio de deputado atrás do governador tirando foto, ó, tira aqui, deputado, meu prefeito, aquela balela aí. Então, aqui agora, cobrando aqui, o governador não pagou nada. O décimo terceiro, que ele prometeu, a última parcela, ele não pagou hoje ainda não, ainda hoje. E aí, o comércio da sua cidade sofre, porque deixa de arrecadar, e outras, tantas coisas mais, é uma bola de neve. Então, eu conheço, graças a Deus, vocês não aceitaram, o governo vai chamar daqui a pouco você, como já chamou várias vezes, não, vamos fazer um acordo, vamos fazer uma proposta, vou pagar o seu transporte escolar de quatro, cinco meses. Mentira. Não aguenta pagar primeiro, aí começa a enrolar. Então, esse governo está desesperado, esse governo já acabou. Vamos olhar para frente, vamos ver o que é bom para Minas. Os senhores ainda têm mais dois anos de mandato. Falei isso no início da minha fala, vou terminar e cumprir o meu mandato. Se for vontade dos mineiros, serei reeleito e continuarei aqui, se Deus quiser, defendendo os próximos governos, que serão os governos que fizeram Minas crescer, diferente deste governo, que foi, sem dúvida alguma, o pior governador que Minas já teve. Parabéns os senhores e continuem nessa luta. Obrigado, deputado Gustavo Corrêa. Com a palavra, deputado José Maia. Presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, senhores deputados, presidente Juvan Lacerda, da Associação Mineira de Municípios. Olha, eu trago aqui uma discussão extremamente relevante. E começo dizendo aqui, meu caro Juvan, está consignado na Constituição Federal, no artigo 158, no inciso 3º e no inciso 4º, dizendo que pertence aos municípios 50% do IPVA e 25% do ICMS. Até porque o ICMS é recolhido nos municípios. é um recurso que é do município, é diferente se fosse um recurso do Estado e ele estivesse atrasando, fosse uma dívida do Estado. Não é esse o conceito. O conceito é o seguinte, o dinheiro é dos municípios e está sendo indevidamente retido pelo governo do Estado. Uma apropriação indébita. É crime, portanto. está previsto na Constituição Federal, no artigo 158, que fala que pertence aos municípios o IPVA e o ICMS. E no artigo 34, da mesma Constituição Federal, fala que o governo federal poderá intervir nos Estados quando, no inciso 5 ou 6, na linha B, prevê a intervenção federal nos Estados quando o governo federal deixa de repassar esses recursos obrigatórios constitucionais previstos no artigo 158. Nós assistimos, e eu quero cumprimentar aqui prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, nós assistimos uma intervenção dessa no Rio de Janeiro, numa situação extremamente delicada que é na segurança pública, e não há necessidade do governo federal intervir no governo do Estado. Nós vimos isso no Rio de Janeiro. Nós não queremos politizar, até porque estamos em ano eleitoral, politizar essa questão. Nós queremos a solução dos problemas do município. O que é que nós temos que fazer, meu caro Gilvan, os prefeitos, os deputados de oposição aqui? Buscar a presidência da República para que se tenha uma intervenção nos moldes do Rio de Janeiro apenas na Secretaria de Fazenda, não é algo radical. Intervenção na Secretaria de Fazenda para que o governo do Estado possa entregar para os municípios o que é dos municípios. É uma ação extremamente simples. Nós vimos lá, na questão da segurança pública do Rio de Janeiro, que, de um dia para o outro, o governo federal interviu, nomeou o interventor na Secretaria de Segurança Pública que está lá, bem ou mal, o processo andando. Aqui seria o mesmo trabalho, com a diferença menos polêmica ainda, que é na questão da Secretaria de Fazenda, para que ele pague os municípios e pague os servidores públicos. É uma... Oi? O órgão. A presidência da República. A presidência da República, ela pode, foi o presidente da República do que fez a intervenção... Me permita, deputado. Sim, pois não. Dona Izete Chumbim, prefeito de Itaguara, região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Nós estamos ouvindo vocês, é com prazer que ouvimos, através do Gilvan, mas nós precisamos de ações concretas. Se você nos traz essa ação aqui agora, nós gostaríamos de pedir ao presidente Gilvan que se inicia essa ação, então, se é de um dia para o outro. O problema é que nós não estamos aguentando. a nossa situação lá é terrível. Como vocês citaram aqui antes, que a cinco e meia da mão o povo está na porta, está mesmo. Estamos num período chuvoso para acrescentar mais alguma coisa para vocês, que para nós lá que é difícil, é complicado. É toda hora uma pessoa. Mas gostei dessa sugestão que você trouxe aqui agora, para que nós, Gilvan, junto com a associação, aqui eu estou até tomando a liberdade de falar em nome da associação, da qual faço parte com muito orgulho e com muito prazer. Identifica por conta da TV. Meu nome é Geraldo Nizete Lima, Donizete Chumbim, prefeito da cidade Itaguara, região metropolitana, sentida aqui na 381, estou ouvindo vários companheiros aqui que passam a minha porta lá, e é com prazer que aqui estamos para trazer o apoio ao movimento. Mas nós precisamos, com toda certeza, de ações concretas. Gostei do que você falou, me desculpe de ter interferido na fala junto com você, me perdoe, mas é isso que nós estamos precisando. Não sei se todos pensam como eu. É um momento de encontrarmos soluções para as questões que estão lá na nossa situação. Eu falei isso antes, o nosso país é uma árvore, eu considero os municípios as raízes. Se não tratarmos bem as raízes, nós teríamos dificuldade, não vai dar fruto. e vem a eleição agora, graças a Deus, espero que todos tenham conhecimento e levam conhecimento àqueles que, às vezes, não podem vir, como a gente vem, para tomar conhecimento da atual situação. E muitos deles, a maioria, não tem conhecimento. Nós estamos aqui para criticar A, B ou C, ao governador, nós estamos querendo receber aquilo que é nosso. Por favor, não nos deixe passar dificuldade. É o que a gente pede ao governador, que ele seja justo, pelo menos. O que ele assuma de pufo, olha, eu não tenho dinheiro, eu estou quebrado. Eu não tenho Estado, ou o que decreta de uma vez a situação de calamidade e de estar quebrado para poder tomar uma interferência. Mas, já que você falou que pode haver uma interferência, por favor, que seja você, juntamente com a AMM, não é, Juvan, para tomar essa iniciativa para resolver a situação. Porque não adianta nada nós ficarmos aqui debatendo, conversando, falando. é muito bom ouvir de vocês, deputado, que estão junto conosco, mas precisamos de ações concretas. A intervenção teria que ser agora, não seria hoje, seria agora. Mas nós não temos essa força para isso. Eu sou de um município de 10 mil eleitores. Como que a minha voz é ouvida? Não é. Mas é junto. Se nós dermos as mãos, nós temos atenção na nossa região. na nossa região, nós trabalhamos com 14 prefeituras que representam 200 mil votos. Aí nós temos força para conversar. Estou aqui com o Osmar, meu amigo, prefeito de Piracema, que é vizinho da minha cidade, está numa situação mais difícil do que a minha ainda, ele é 0,6. Nós precisamos de mudar. Por favor, amigos deputados, por favor. Nós precisamos de criar uma legislação nova, alguma coisa que mude o nosso regime. essa disposição do Fundo de Participação. Só para me encerrar aqui, na minha cidade, cada um real que eu recebo, um real, 82 centavos, eu dependo da esfera federal e estadual. Falar o quê? Senhor prefeito, citando o caso do Rio de Janeiro, o presidente da República fez publicar um decreto de intervenção, foi publicado no Diário Oficial da União e depois ele encaminhou imediatamente para aprovação do Congresso Nacional e a exigência. Em uma semana, nós assistimos isso há um mês, em uma semana ele já tinha a intervenção aprovada pelo Congresso, o interventor nomeado e aí, no caso aqui da Secretaria de Fazenda, seria o interventor federal nomeado pelo presidente da República para que pudesse estar regularizando as finanças. O artigo 84 da Constituição fala o seguinte, compete privativamente ao presidente da República, no inciso 10, decretar e executar a intervenção federal. É algo, embora pareça que não, mas é algo extremamente simples e, no caso de Minas Gerais, extremamente necessário. O que está ocorrendo aqui, Gilvan, você tem lutado por isso, a discussão, eu chamo a atenção aqui de uma lei complementar, a Lei Complementar Federal, número 63, de 1990. na hierarquia das leis, você tem a Constituição Federal, que é a lei maior, e depois vem as leis complementares federais, que é a primeira na ordem de hierarquia das leis. E o que diz o artigo 2º da Lei Complementar 63, de 1990? Fala que 50% do IPVA será pago numa guia e 50% no momento do pagamento será acreditado aos municípios. Está na lei federal, no artigo 2º. O que o governo do Estado fez? Ele publicou um decreto estadual mudando uma lei complementar federal. Gente, é algo inédito, é inadmissível que um decreto estadual possa modificar uma lei complementar federal, que é a segunda na hierarquia das leis. Então, o que está acontecendo é muito grave. Eu não vejo outro caminho, não é algo radical, não é algo que vai, e, repito, não defendo a intervenção, no governo do Estado. O problema, embora existam outros, mas o problema que se discute aqui é a regularização das contas dos municípios. O interventor federal na Secretaria de Fazenda irá cumprir o que está na Constituição Federal. Se nós olharmos o texto aqui do artigo 158, fala que pertence aos municípios 50% do IPVA e 25% do ICMS. E, no artigo 34, o texto é claro. Eu até peço permissão para ler aqui. Se puder concluir, porque nós estamos com muita gente, precisamos ouvir os vereadores também, vários prefeitos. Eu vou concluir, deputado, só para fazer a leitura do artigo 34, para que vocês tenham uma ideia da forma clara, como diz aqui, quando é a previsão da intervenção. Olha aqui, o caso, tanto que é claro, na linha B do inciso 5 do artigo 34, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei. E, no artigo 158, fala que as receitas tributárias são exatamente 50% do IPVA e 25% do ICMS. Portanto, não há dúvida. a interpretação é literal, não precisamos esforçar nenhum tipo de interpretação. E acredito que todos os prefeitos, está aqui a prefeita de Itapajipe, Benice Maia, que sempre cumpriu com seus compromissos e está tendo dificuldade agora. Então, a gravidade da situação é que, em razão das grandes dificuldades dos municípios brasileiros. Mas, em Minas Gerais, nós temos esse agravamento pela falta das receitas que o governo não passa. E o que acontece com isso? Os prefeitos que sempre cumpriram os seus compromissos estão deixando de cumprir. Isso é muito grave. Sabe? E não por culpa do prefeito, mas por uma falta do Estado. E finalizo aqui, presidente, só para dizer, eu tive aqui, na semana passada, na discussão de um outro projeto nesta casa e tinha aqui dois representantes do governo do Estado e eles disseram aqui, e eu não pude falar isso durante aquela reunião, de que esse problema caótico das finanças do Estado é em razão da herança recebida do governo anterior. Não é verdade. Por duas, pelo menos duas razões. Primeira, o deputado Gustavo Correia falou que o governo atual começou o seu governo cumprindo os compromissos, pagando, até não quis, mas pagou servidores, pagava os municípios, por quê? O primeiro ano ele cumpriu, porque ele recebeu o Estado em condições tal para cumprir. O seu problema foi no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano. O segundo motivo é que esse discurso de condenar o governo anterior serve para os seis primeiros meses de governo. No quarto ano de governo, falar em herança do governo anterior é assinar um atestado de incompetência. Não é possível aceitar isso. Para concluir, por favor. E a última coisa, presidente, também tem dito sobre a cidade administrativa, dizendo que foi desnecessária, tem ouvido muito isso do atual governo. Quero dizer a vocês que o governo do Estado economiza 100 milhões de reais por mês de aluguel com a cidade administrativa. em dois anos, três anos, ou até quatro anos, o governo já recuperou o investimento lá, deixando de pagar os aluguéis. Foi uma grande ação para o governo. Além de facilitar, você imagina o tanto de carro andando em Belo Horizonte inteiro, indo de uma secretaria para outra, hoje o cara sobe o elevador, desce o elevador, o prefeito, em duas horas, ele vai em cinco, seis secretarias ali. Além dessa, de melhorar o relacionamento entre os próprios órgãos do governo e dos municípios com o governo do Estado, propiciou uma economia da ordem de 100 milhões de reais por ano, por ano, de aluguel para o Estado. Ou seja, em dez anos, você poderia estar praticamente retirando para trás os valores gastos da cidade administrativa. Portanto, são discussões que precisam ser levadas com responsabilidade. Mas deixo aqui, presidente Gilvan, é fundamental que a AMM, os prefeitos, busquem a presidência da República, mostrem a situação, o alto nível de desrespeito com os municípios e proponham ao presidente da República que ele faça a intervenção federal aqui na Secretaria de Fazenda do governo de Minas. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Zeman. Agora eu vou ouvir um vereador e vai um prefeito. Depois um vereador, um prefeito e a gente vai revezando. O Mário Alves, lá de Cachambuque, que liderou também esse movimento, ele teve um probleminha, ele está no médico nesse momento. Então, o Zacarias Piva, não só é o vereador, presidente da Câmara em Varginha, como também é um dos grandes movibilizadores deste evento. Então, ele terá a palavra para representar aqui os vereadores. Inclusive, ele está falando em nome de 39 cidades. Bom dia, senhor presidente, nobres deputados. Nosso amigo Mário Luiz passou mal, lá da presidente da Câmara de Cachambu, nos incumbiu aqui do seu discurso, mas, tendo em vista a sua boa vontade, a sua franqueza, Mário Luiz sempre é uma pessoa muito franca, muito honesta, uma pessoa, um cidadão de bem, que merece todo o respeito da população de Cachambu e nos incumbiu toda essa liderança do sul de Minas para estar aqui hoje. Então, as palavras do Mário Luiz certamente serão desenvolvidas nos mesmos interesses entre Cachambu e a cidade pela qual represento que é a cidade Varginha, uma cidade hoje com 140 mil habitantes. O prefeito Antônio Silva justificou a sua ausência tendo em vista as grandes aflições que o nosso município passa. O prefeito Antônio Silva está no quarto mandato como prefeito, é um prefeito austério, um prefeito que sabe o quanto gasta o seu orçamento por mês e não passa na sua mesa um prego sem que ele saiba. Então, é uma pessoa de alta responsabilidade e assim como todos aqui estão sofrendo. O prefeito Antônio Silva deixou de receber agora, no começo deste ano, só de IPVA 7 milhões de reais. A prefeitura de Varginha deixou de receber 37 milhões de reais para a nossa saúde. e como é que estaria a nossa cidade de Varginha se não houvesse um prefeito austério, um prefeito comprometido com a causa pública, tal qual o nosso prefeito Antônio Silva. Então, a nossa saúde ainda vai bem. Ela ainda não está na UTI, apesar de tudo. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do meu amigo Anderson Firmino, buiú do ônibus, que é vereador, doutor Cláudio Abreu também, somos vereadores lá da cidade de Varginha, e todos os associados da VMAG, pela qual eu faço parte, está aqui o Álvaro Colli, também vice-presidente desta importante associação que nós fazemos parte no sul de Minas, com mais de 39 cidades. E sabemos os motivos pelos quais os deputados aqui disseram a respeito do nosso desgoverno. Não vou falar governo, isso é um desgoverno. Nós já somos côncios de todas essas informações. Mas, como dito pelo prefeito de Itaguara, nós queremos e vamos pugnar por ações concretas, ações sérias. O ex-deputado firmou o entendimento de uma intervenção federal, isso é fato, isso pode ser feito através do que ele está fazendo com o nosso IPVA, com o nosso ICMS, com a falta de repasse à nossa saúde. Nós temos a UPA que desde o ano de 2016, desde agosto de 2016, a UPA não vê nenhum repasse do governo e nós atendemos 400 pessoas por dia na cidade de Varginha. Então, apesar de tudo isso, a nossa cidade não está um caos, porque temos um prefeito honesto, temos um prefeito que administra a cidade com mãos de ferro, apesar de todas as críticas, apesar do baixo índice de popularidade, mas preza pela saúde, apesar do governo que nós temos. Então, a nossa sugestão, a nossa intervenção como representantes do povo, eu fiz questão de não vir de ter, meu deputado Arantes, eu fiz questão de vir como um representante do povo, de pessoas que representam os menos favorecidos, porque são aqueles o primeiro reflexo de um desgoverno tal qual aqui está. A nossa proposta seria de ações concretas. Essa audiência pública que hoje, como todas que nós já fizemos na nossa comarca, na nossa grande Varginha, nós primamos por ações concretas. Não adiantaria nada nós falarmos aqui todas essas verdades que já são percebidas do nosso governo, se não haver situações e ações concretas. A nossa sugestão hoje é que nós não poderemos sair daqui com um encabeçamento de uma ação popular. isso é fundamental, isso é fatal, justamente nesta questão da privatização da Codemic. Eu fiz, quando eu fiquei sabendo do projeto de lei, eu fiz uma ligação para o nosso combatente deputado, brilhante deputado desta casa, deputado Dilson Mello. Eu liguei a ele e disse que isso seria um fato político para a oposição que aqui vem sendo sacrificada por todos esses anos. Isso é um fato político para a oposição, principalmente para aqueles deputados que têm coragem. E a coragem aqui está, chegou um momento correto. Nós, representantes do povo, aqui prefeitos, aqui vereadores, dos maiores rincões de nossa Minas Gerais, tem municípios aqui, como dito, 800 quilômetros. Nós não temos força, nós não estamos perto do governador, mas os nobres deputados, com todo o aparelhamento aqui da casa, têm essa possibilidade. Fazer uma ação popular encabeçada por todos esses representantes que aqui estão e dirigir contra esse projeto de lei com o pedido de liminar, sobrestando esse projeto que é maléfico, é um projeto maldoso, é um projeto interesseiro, é um projeto que visa dinheiro, do nosso Estado de Minas Gerais, e é um crime de lesa pátria vender uma mineradora que só dá lucro. Então, esse fato político, essas pessoas que aqui estão, não deixem morrer isso aqui, deputado Arantes. Isso aqui é fundamental, isso aqui é importantíssimo, essas gravações que aqui estão serão subsídios para formar essa ação popular. e, normalmente, como eu disse para o deputado Dilson Mello, ele me afirmou que o governador tem o tribunal em suas mãos, não interessa, não vamos pecar pela omissão, vamos fazer, e é agora, e é já, essa ação popular para que Minas Gerais não seja lesada na sua pátria, naquilo que é mais importante, na sua riqueza. isso aí é só interesse, nós estamos num período eleitoral, 5 bilhões não vai servir de nada, não vai tampar buraco nenhum de Minas Gerais, isso é fins eleitoreiros, isso está nas nossas caras, isso está batendo nos nossos rostos, mas nós não podemos ficar só na fala, nós temos que agir. E essa ação encabeçada pelo Mário Luiz, brilhante, combatente, presidente da Câmara de Caxambu, é para que nós possamos e viemos até a esta Assembleia e com a pífia, a pífia, vamos dizer, o baixo número de deputados que nós temos de apoio, que ao chegar na votação desta casa nós não vamos vencer, nós temos que fazer através da associação, através do apoio popular, através desses que tiveram coragem de aqui vir e enfrentar o governo do Estado. Não vamos pestenejar, vamos ter coragem, eminente e competente deputado. Eu peço isso em nome da associação, da VMAG, de todos os vereadores do Sul de Minas, pelo qual faço parte, está aqui também a nossa prefeita lá de Nepomuceno, Isa Menezes, minha prima, minha terra natal, Nepomuceno. então eu tenho a maior boa vontade de servir a minha pátria e sobretudo a nossa Minas Gerais. Não vamos perder isso de vista, fazemos valer as ações judiciais. Se o poder judiciário, se o Tribunal de Justiça é conivente com o governo do Estado, o Superior Tribunal de Justiça não é. Se o Superior Tribunal de Justiça for, o Supremo Tribunal de Justiça também não será. Vamos lutar até o fim, não vamos pecar pela omissão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Nosso vereador da cidade de Varginha, presidente da Câmara, aqui representando os vereadores presentes. Eu falei de números, não é, gente? No último ano do governo Antônio Anastasia, ele teve uma arrecadação de 73 bilhões 347 bi. no governo agora, no último ano do governo Pimentel, ele teve uma arrecadação de 88,623 bilhões. Quer dizer, então, aumentou 15 bilhões em apenas três anos. Só que ele teve uma despesa, enquanto Anastasia arrecadou 73,3 bilhões, ele teve uma despesa de 75. Então, teve um déficit de 1,7. O Pimentel arrecadou os seus 88, mas só que gastou 98,3 bilhões. Então, um déficit de 9,7 bilhões. E ainda tem agora esse dinheiro que eles pegaram aí do depósio judicial, 5,9 bilhões. Do fundo da previdência da polícia, mais de 3 bilhões. E vai para em diante. Então, é onde vai chegando aqueles números astronômicos. Bom, então, agora nós vamos ouvir o prefeito Guaxupé, Jarbas Corrêa, depois o prefeito de Bom Despacho. Então, viu, gente, vamos estabelecer um prazo de três minutos, sabe, Jarbinha? Porque tem muita gente para ouvir também, o Rodrigo, o Alquinho. O doutor Wendel está me mandando aqui de Divinópolis, mas é a Suzana, que quem decreta a intervenção pode ser a Casa Legislativa. Então, para a gente estudar essa ação, já mandar para o governo, para a Procuradoria. inclusive nós já pedimos agora uma audiência hoje ainda aqui no Ministério Público, esperamos que sejamos recebidos. Viu, gente? Esperamos que nós sejamos recebidos, nós faremos uma comissão de prefeitos, já fizemos, mas independente de requerimento ou não, nós podemos ir, se nos receber prefeitos e vereadores. Bom dia, colegas prefeitos, prefeitas, vereadores que aqui estão, nosso presidente Yuvan, deputado Antônio Carlos Arantes, do qual eu agradeço de ter marcado essa Assembleia para nós aqui, essa comissão, Gustavo, nosso deputado, precisa aparecer em Guaxupé para dar um abraço na gente, Fabiano Tolentino, que esteve lá há pouco tempo, é um prazer muito grande que nós estejamos aqui. Vou ser muito objetivo tentar falar nos três minutos, mas eu vim aqui exatamente com o objetivo não de falar da minha cidade, de falar de números da minha cidade. Primeira coisa que eu quero falar, eu sou municipalista, eu tenho certeza absoluta que não existe aqui ninguém, Rodrigo, ninguém, nenhum dos prefeitos aqui, Branquinho, ninguém querendo antecipar eleição. Nós estamos aqui lutando pelo direito não nosso, dos nossos cidadãos dos mineiros e das mineiras, não do Guaxupéano e da Guaxupéana. Nós estamos lutando pelos cidadãos mineiros e mineiras, que têm direitos, porque estão cumprindo com seus deveres, estão pagando seus IPVAs, estão pagando as suas contas, estão pagando seus tributos. enquanto um governo irresponsável, incompetente, que arrecada, e arrecada muito no Estado, não conseguem fazer os repasses que é direito constitucional nosso. Quando é constitucional, eu não entendo por que numa comissão, Antônio Carlos, da agropecuária, quando se diz que tem deputados da base do governo que falam que defendem a agropecuária, não estão aqui. Eu quero saber se nós, prefeitos, na nossa responsabilidade que nós temos de reelegê-los ou não, vamos entender que esses deputados acovardaram com a gente, foram covardes com nós, não nos apoiaram, não apoiaram os povos da nossa cidade, porque aqui não vieram. Se não vieram aqui, porque não tem interesse em nos ajudar e nos apoiar. Porque nós os apoiamos. Por que que eles não vêm aqui? O que é que esses deputados têm contra nós? O que esses deputados têm contra o nosso povo? O que esses secretários que não vieram aqui e foram convidados têm contra o povo da nossa cidade? Eu não preciso dizer para vocês, para nenhum de vocês, que eles estão atrasados com o IPVA. Eu não preciso dizer que estão atrasados com 4 bilhões da saúde. Eu não preciso dizer que o Estado está fechando hospitais. Eu não preciso dizer para vocês que repasses absurdos estão atrasados e que dinheiro do funcionalismo público está sendo retido dos empréstimos que esses funcionários fazem, fizeram, e o governo está retendo do empréstimo, como é que chama, do consignado. Isso é um absurdo, gente. Isso é cadeia. Isso é cadeia. Um gestor faltar com respeito com um funcionário público, isso tem que ser cadeia. Geraldo, nós lá, nós, no sul de Minas, nós, no sul de Minas, estamos sabendo o tanto que nós estamos sofrendo. Mas é o Estado todo. Eu quero deixar aqui, eu vi aqui, porque nós estamos em poucos prefeitos, porque sabemos que muitos não estão acreditando mais, presidente Uvã, no movimento. Nós precisamos sair daqui com uma atitude concreta. E a atitude concreta nossa, hoje, é de perder a intervenção federal. Eu vim aqui com uma voz que não vai me calar. Não me cala. Eu quero intervenção federal na Secretaria de Estado da Fazenda, como já foi dito aqui. E nós temos esse direito. Temos esse direito, porque fomos eleitos pela nossa população, temos o respeito e o respaldo da nossa população. Se esse governo não respeita o nosso povo, nós temos o respeito e o respaldo do nosso povo. E temos o respeito e o respaldo da Constituição Federal. E nós queremos a Constituição Federal sobrepondo sobre a irresponsabilidade e a falta de respeito DECO, que é presidente de uma associação do governo estadual que não cumpre com aquilo que é dever seu. Eu não quero saber de política se ele vai ser candidato a A, B, C ou D. Isso não me importa. importa que ele foi eleito, que ele pediu para ser eleito e foi eleito. Que ele respeite o seu cargo, que ele respeite aquilo que ele assinou no dia do compromisso com o povo mineiro e ele não sabe honrar. E nós estamos aqui para defender a Codemig. Nós não podemos aceitar esses covardes deputados quererem vender a Codemig. Isso não pode ser aceito. Não pode ser aceito para falar que vai pagar os prefeitos. Eu não quero que pague a minha prefeitura com dinheiro suado do povo mineiro para construir a Codemig. Eu não quero. Eu não aceito. A Codemig gera 800 milhões de receita por mês para o nosso Estado para vender por 4, 5 milhões cinco meses de faturamento da Codemig. Isso é absurdo. Cadê os outros 65 deputados que aqui não estiveram? Eles têm que dizer para o povo mineiro por que não e dão satisfação para o povo mineiro quando os prefeitos 410 prefeitos estiveram no JK e nenhum desses deputados que, a meu ver, a meu ver, acovardaram de nos ouvir. De nos ouvir. Eu estou falando de um ato. De estar com a gente para saber quais as aflições nossas. Quais são nossas aflições. Porque, agora, ir nas cidades pedir em voto é simples, presidente Chuvan. É simples. É muito simples. E bater, como o Gustavo Correia falou, e eu detesto tapinha nas costas. Não vai dar tapinha nas costas do povo mineiro, não. Vai lá fazer ações. Mande ações. Legisla. Nós não precisamos de emendinha. Nós não precisamos de forma nenhuma de ficar passando pires na mão aqui em Belo Horizonte. Nós queremos políticas públicas concretas para os nossos municípios. Nós precisamos de políticas que o governo pague e não que repassem para nós obrigações que não são nossas de mantermos polícia militar, polícia civil, EMATER, IMA, corpo de bombeiros e assim por diante que todos nós estamos pagando se é que nós queremos ter na nossa cidade e não é obrigação nossa. Mas se receber o dinheiro da multa, ele recebe e não repassa para nós. Quem recebeu o dinheiro de multa? Ninguém. Mas ele multa o nosso motorista e não repassa para nós. Nós precisamos de união. Juvan, é hora de agirmos. é hora de entrarmos presidente Juvan com uma ação em conjunto para recebermos o nosso IPVA. É hora do jurídico da AMM, agora eu faço a cobrança em cima da AMM. Agir. Nós temos que fazer a ação. O meu município está à disposição para fazer a ação da AMM e dar o aval. Porque é essa hora que nós precisamos para voltar a lotar o JK, a EMATER, a não sei na onde, na Ucréia, não sei na onde, para dar sustentação para os prefeitos. Eu não vim falar do meu município. Eu não estou preocupado com o meu município, que graças a Deus vai bem. Mas eu estou preocupado com o município de 06. Esses municípios estão passando apertados. e é meu irmão que está lá, é meu colega que está lá com suor. As estradas surais, gente, foi falado pelo Geraldo aqui agora. Tem município que tem um mundo de terra para arar, um mundo de terra de estrada para cuidar. Como é que cuida a Torre Carlos Arantes? Como é que cuida? Gente, vamos acreditar em nós, porque quem está tocando esse Estado com sangue e suor somos nós, não é governo de Estado. Muito obrigado, fique aí com Deus. Obrigado, guerreiro, prefeito de Guaxiopeia. Eu queria agradecer a presença do vereador Cláudio Moreira Arantes, da cidade de Seritinga, o Roberto Pinto Souza, o Jaime José da Silva e o Eduardo Arantes Carvalho, também todos lá de Seritinga, o Paulo Sérgio Carvalho, também Maurício Miguel, Gadben, de Três Corações, o vereador Renato de Brito, também está aqui presente, José Anísio Lopes Vieira, assessor jurídico, também todos lá de Três Corações, o Joel Carvos, também de Itajubá, o José Maria da Silva, também de Itajubá, o Wilson Batista Paiva, Mônica Cristina Vieira Chaves, o Jorge Andrade, Tenente Melo, Rodrigo Sampaio, todos lá de Itajubá, também o Anderson Firmino, de Varginha, o Cláudio Abreu, também o Zacarias Piva, também todos de Varginha, o Mário Luiz, lá de Caxambu, o Alessandro Bento Fortes, também lá da cidade de Caxambu, o Francisco Souza Martins, também de Caxambu, o Paulo José Rodrigues, também de Caxambu, o Jean Carvos também, o Guilherme, que é chefe de gabinete, o Danilo Martins de Oliveira, da Câmara de Guaxupé, também o Joel Guadalupe, de Itajubá, José Nilton Pereira, de Vereador de Cruzília, Vereador da cidade, João Paulo Maroulo, da cidade de Arques, é o presidente, o Caim, e também o Guilherme, São Ladiarcos, Dani Delfim Batista, Vereador de Itamonte, Ronaldo Laurindo Bueno, vice-prefeito São Sebastião da Bela Vista, Vineu Toneve, lá de Nepomuceno, o Lourenço de Oliveira, presidente da Câmara, de Olimpo Noronha, Nicésio Gonçalves, também de Olimpo Noronha, Gabriela, que é vereadora lá em Olimpo Noronha, também, Fernando, o Reginaldo da Silva, que é de Governador Valardares, é vereador, o prefeito Higino, que chegou agora há pouco, também, lá da nossa cidade de... Ritapuves, né? Ritapuves. O Bruno Miguel Alves, da cidade de Ivicínia, o Francisco Xavier, também, o Anderson de Melo Araújo, o Álvaro Junqueira, de Carmo de Minas, Alvo Cove, né? O Brás Rocha, da cidade também de Carmo de Minas, o Nilton Roberto Adão, da cidade de Carmo da Cachoeira, o Giacomo, também secretário, ele é vereador em Santa Rita e Sapucaí, o Marcos Azevedo, e o Fábio Souza Martins, também vai de Santa Rita e Sapucaí, o Luiz Marcelo Pinto, da cidade de Itamonte, Marcelo Moraes, Miguel Batista de Moraes, da cidade de Madre de Deus, Henrique Ribeiro, vereador de Ivan Bari, vice-presidente da cidade de São São Paulo, já foi falado, Ângela Maria Souza Vitor, de Carmo do Rio Claro, Felipe Carrievo de Carmo, o João Paulo de Carmo do Rio Claro, também. Bom, depois ficou mais algum, a gente pode ir falando, alguém pode reclamar também, que eu acho que parece que tem mais vereadores. Agora, com a palavra, o prefeito da cidade de Bom Despacho, Fernando Cabral. Bom dia, deputado Arantes, em cujo nome, cumprimento todos os deputados presentes, meu vizinho, colega, amigo, e líder, Juvan. Prefeito, só licença um minutinho, então já pode, vocês já podem, viu, Juvan, oficializar em uma comissão, com cinco prefeitos, pode ser até mais, vamos pegar uns dez prefeitos, e também vereadores, e o doutor Romo Ferraz, do tribunal, aqui do Ministério Público, vai nos receber, às 15 horas da tarde. Vai nos receber. Quando o nosso colega Juvan abriu o seu breve comunicado, hoje de manhã, a primeira coisa que ele mencionou, e que eu considero extremamente relevante, é o fato de que ele vem sendo acusado de fazer política eleitoral. Isso me lembra muito o que acontece entre bandidos, e políticos incompetentes, que é a desqualificação das pessoas, a tentativa de desqualificar pessoas, em vez de enfrentar os fatos. Esse é um aspecto muito estudado, primeira vez sistematizado na Grécia Antiga, pelo filósofo Aristóteles, que, ao desenvolver a dialética e a lógica, falava daqueles que não sabem conversar a sério, que, em vez de enfrentar os fatos, a realidade, preferem atacar o mensageiro, quem sobre eles, ou quem a eles se refere. E o que nós temos visto isso, de forma sistemática, é o governo de Minas, atacar todas as pessoas que colocam na mesa a miséria, as dificuldades e os problemas que nós todos estamos vivendo. Então, menciono isso, não só para ficarmos alertas, mas também em defesa da luta extremamente relevante que a Associação Mineira de Municípios tem levado adiante, sob a direção do Juvan, contra essas atitudes, essas omissões, essa inadimplência que tem causado tanto prejuízo à nossa população. Então, primeiro, nós discutimos os fatos, as realidades. Não é relevante discutir as pessoas e nem mesmo as suas intenções. Com relação à dívida, não vou ser redundante, todo mundo sabe que o governo aproxima, a dívida do governo do Estado com os municípios, aproxima-se rapidamente os 5 bilhões de reais. Só no meu município, nas transferências fundo a fundo, são 7,2 milhões de reais. Para o município, com uma receita corrente líquida inferior a 100 milhões de reais, é fácil ver que nós estamos aproximando de 10% de tudo que o município arrecada e deveria investir na saúde. Hoje nós investimos 32% na saúde. A obrigação constitucional, todo mundo sabe, 15%. E por que nós fazemos isso? Porque se não fizermos, o nosso cidadão vai morrer a míngua de atendimento médico por necessidade de uma cirurgia, por uma necessidade de um tratamento que deveria ser pago pelo governo do Estado. Medicamentos de alto custo, cirurgias de alta complexidade, que são obrigação do Estado e ele não cumpre. E nós, muitos de nós, e ouvimos aqui já o Jarbinhas mencionar isso, temos assumido voluntariamente, em defesa do cidadão, ou muitos involuntariamente, porque o Ministério Público age e frequentemente o juiz, ou na maioria das vezes, ou poderia dizer todas as vezes, vai contra o prefeito que está próximo do seu oficial de justiça e não vai contra o governador, que é inatingível. Então, temos um problema sério de saúde nos municípios, em grande parte, ou na maior parte, devido à insolvência do governo de Minas. Quando eu cheguei aqui, uma jornalista perguntou, mas como está o seu município? Você está pagando o magistério? Está pagando o pessoal da saúde? Estou. Eu estou pagando. Não estou devendo nada a ninguém. Não devo um centavo ao fornecedor. Pago o piso do magistério mais 20%. Está em dia, rigorosamente em dia. Pago todos os servidores, está tudo em dia. Todas as contas do município estão em dia. Não é que eu tenha recebido em uma prefeitura, contudo certinho, não. Quando eu recebi 30% da receita corrente líquida, estava em dívida sem origem, sem justificativa. E eu, como explicou aqui, como alguém aqui se referiu, me reclamei daquela dívida, daquela herança maldita, nos primeiros seis meses de governo. Mas eu tomei as medidas necessárias, aquelas que o deputado Arantes mencionou aqui hoje, cortem-se as despesas, não se criem cargos de confiança, não se aumentem as secretarias, equacionem a dívida. Então, nos primeiros seis meses, qualquer chefe executivo tem direito de apresentar os números e reclamar da herança maldita. Mas, depois disso, passou. Ele tem que mostrar a competência para resolver os problemas que ele resolveu. Quando ele se candidatou, ele tinha obrigação de conhecer a situação do Estado, como qualquer um de nós que é prefeito, tem obrigação de conhecer o que vamos receber. Temos que receber problemas? Temos que receber problemas. Mas nós fomos eleitos para solucioná-los, não para passar quatro anos reclamando a herança maldita. Já passou muito de época isso. Muito bem. No meu município está tudo em dia. Como? Austeridade, honestidade, responsabilidade e prioridades. E aí, deputado Arantes, eu preciso fazer uma menção quando perguntaram isso tem a ver com a agropecuária? Tem a ver com a agroindústria? Tem sim. Tem muito a ver, sim. Quando eu estabeleço prioridade e no meu município nós temos prioridade. Primeiro, chama-se educação. Nós não fazemos mais nada antes de atender o básico da educação. Segunda prioridade, saúde. Não damos um passo adiante sem atender saúde. E depois nós vamos nos demais, infraestrutura, cultura, etc. E aí, deputado, quando nós colocamos como prioridade a saúde e a educação, eu estou pagando com dinheiro do município responsabilidade que é do Estado. E estou tirando de algum lugar, por exemplo, uma ponte cuja construção eu adio, um asfaltamento de uma estrada, porque em Buenos Aires nós asfaltamos estradas rurais com dinheiro do município, eu adio o asfaltamento de uma estrada, porque aquele dinheiro eu estou usando para pagar a dívida do Estado, eu adio o asfaltamento de uma rua para compensar o dinheiro que o Estado não me passou. Então, é assim que eu mantenho em dia a educação, mantenho em dia a saúde, tirando de outros lugares. se eu tivesse esses sete milhões disponíveis, eu já teria feito muitas pontes, eu teria reformado as estradas rurais, eu teria feito mais investimento nas associações de pequenos agricultores, às quais eu fornei extrator, semente, calcário, adubo, mas eu diminui ou até cortei para garantir as maiores prioridades. Então, o prejuízo que o governo do Estado dá ao município é amplo, é genérico e atinge, sim, aquele que produz a nossa comida. É muito justificado, deputado, que nós estejamos aqui hoje para reclamar, porque o prejuízo não é localizado, ele se expande para o município todo. E de formas indiretas também, o trabalhador rural que não consegue o atendimento médico, como é que ele volta para o meio rural para continuar produzindo? o que nós precisamos. Existe esse prejuízo difuso, mas muito fácil de ser percebido. Prefeito, por favor, então o nosso tempo está ficando curto. Está pior, está... Desculpa, deputado. Muita gente para falar que está escrito aqui ainda. Estou fechando. Entendo, como já foi mencionado aqui várias vezes, que a questão do ICMS, do IPVA, do Fundeb é questão de intervenção. No nosso município, nós já entramos com ações na justiça a esse respeito, já fizemos comunicados ao Ministério Público e também pedi a intervenção do deputado Carlos Melles para que, na primeira oportunidade, pedisse ao Presidente da República que declarasse, decretasse a intervenção no Estado de Minas Gerais, que é o que nós realmente precisamos. E como só dependemos do presidente, nós dependemos de deputados federais que possam influenciá-lo para que decrete a intervenção no Estado de Minas. E, finalmente, deputado, e aqui encerro, eu gostaria de propor aos senhores deputados que convidassem para que comparecer representantes do Banco do Brasil e do Banco Central para que explicassem por que não estão cumprindo o que diz a Lei Complementar 63, que estabelece que é responsabilidade do banco transferir o dinheiro do ICMS e IPVA diretamente para as contas do município sem passar pela conta do Estado. Essa fração, essa cota-parte que pertence ao município não deveria, não poderia ir para a conta do Estado em momento algum. E o banco também é responsável por essa ilegalidade, por esse crime. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor prefeito. Senhor prefeito, inclusive essa sugestão do Banco do Brasil transformará em requerimento nesta comissão. O deputado, foi citado aqui o deputado Dilson Mel, meu presidente da Câmara, grande parceiro, inclusive municipalista autêntico, foi prefeito e só não está aqui, mas justificou que infelizmente tinha outro compromisso que era inadiável. E também, agora, esse também grande defensor do municipalismo, o deputado Sargento Rodrigues, presidente da comissão de segurança desta casa. Queria agradecer ao deputado Antônio Casarantes, cumprimentar aqui o prefeito Gilvan, o nosso presidente da AMM, e na pessoa dele cumprimentar todos os demais prefeitos e os vereadores também que se fazem presentes. E cumprimentar aqui o colega Fabiano Tolentini, o líder do Bloco Verdade e Coerência, o deputado Gustavo Corrêa. Primeiro, parabenizar os prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras que aqui vão aparecer nesta audiência pública tão importante. ontem mesmo um eleitor me fez uma cobrança via Facebook, hoje as nossas mídias sociais estão sendo muito acionadas, todos nós, todos, seja do prefeito, vereador, dos deputados, e me perguntava quando eu publiquei a aprovação de um requerimento para discutir um determinado tema na comissão de segurança pública da qual sou presidente. Ô deputado, mas essas audiências públicas, será que tem o efeito desejado? Será que não fica só no blá blá blá? Não, gente. Não. A audiência pública tem um peso enorme, sim, porque aqui os prefeitos que estão ocupando essa tribuna estão falando ao vivo para mais de 400 municípios, estão dando publicidade, a imprensa do setor privado, querendo ou não, ela é obrigada a divulgar aqui a fala principalmente dos prefeitos. Então, a audiência pública numa comissão presidida aqui pelo deputado Antônio Carlos Arantes, ela tem, sim, um poder de pressão enorme, porque aqui o próprio prefeito de Guaxupé, que eu acabei esquecendo o nome, Jarbas, é isso, o nosso querido prefeito, que nós estivemos lá com a comissão de segurança pública, pedido do deputado Antônio Carlos Arantes para discutir a questão da internação dos menores infratores, o município na dificuldade enorme, mais uma vez, né, na dificuldade enorme, e o governo do estado se esquivando. Eu comecei a fazer, prefeito Jarbas, a cobrança sobre o aspecto da segurança pública em junho de 2015. Em junho de 2015, eu comecei a constatar, acompanhando a execução do custeio e do investimento na área de segurança pública para a polícia civil, polícia militar, bombeiro, sistema prisional, lá em junho de 2015, e ali eu já constatava o decréscimo vertiginoso dos recursos que estavam sendo destinados. Para os senhores e para as senhoras terem uma noção, e eu estou aqui tratando desse tema, e por quê? Vamos lá, deputado, nós queríamos tratar aí do repasse do IPVA, do ICMS, porque eu conheço 820 municípios, eu sou o deputado que mais conheço os municípios aqui dentro da Assembleia, porque tem um público eleitor direto da segurança pública, e eu tenho que estar presente nos 853. Não consegui ainda chegar a todos, faltam 30 e poucos municípios, mas eu conheço 820, então eu conheço o estado igual a palma da mão. Eu estive lá, depois de União de Minas, estou vendo aqui o nosso colega, ex-colega deputado Zé Maia, se Deus o permitir, teremos novamente aqui nessa casa, porque é um deputado sério, combativo, trabalhador, eu conheço União de Minas, mas eu conheço Carneirinho, lá no Pontal do Triângulo, eu já estive em Carneirinho, conheço da mesma forma a nossa querida cidade de Extrema, está lá no sul de Minas, conheço Serra de Zaymoreza, parte dos meus parentes lá se encontram, lá no extremo leste do estado, Espinosa, Montalvânia, Juvenilha, Formoso, ou seja, não tem extremidade, então a gente conhece o estado, eu conheço o estado do ponto de vista geográfico, igual a palma da minha mão, conheço bem, e sei do sofrimento dos prefeitos, porque a medida, prefeito Jarvis, a medida que não chega o recurso para a Polícia Militar de custeio, e o que eu custei da Polícia Militar é a água do destacamento do pelotão ou da companhia, dependendo do tamanho do município, é o papel aquato, o material de escritório, o material de limpeza, onde eles vão bater? Na porta, a gasolina, a energia, já falei aqui, eu já falei, a energia, a água, o material de limpeza, o material de escritório, vamos bater onde? Vamos bater lá. Ah, deputado, mas no governo anterior, nos governos tucanos, como a PTzada gosta de ficar chamando aqui, os deputados do PT, do PT, né, que esbravejar aqui, Rogério Corrêa, Durval Anjo, comigo tem esse negócio não, viu, prefeito Jarvis, eu vou aqui na tribuna, eu dou é nome dos deputados, eu falo é o nome dos deputados, até para provocar, para ver se eles vêm aqui, mas ultimamente, eu estou provocando, estando no plenário, que o Durval está assim, sentado ali embaixo, assim no plenário, nós estamos ocupando a tribuna e eles não têm coragem de rebater as nossas falas, não têm coragem de rebater, porque eu queria muito que os deputados do PMDB e do PT estivessem aqui, cadê os deputados do PMDB e do PT? Onde eles estão? Ah, não é problema deles? Será que não? Eu escrevi um artigo e faço questão de dizer o artigo, está postado desde o dia 15 de julho de 2015, chama legislar ou prostituir, eu escolhi legislar, eu escolhi ser legislador, ser fiscal, exercer realmente o mandato como deve ser exercido, e não, porque quando o cidadão vota no deputado, ele não quer saber se você vai chegar aqui e vai ser base ou oposição, e você deve ter coerência com isso, não é governador que vota em mim, eu fui da base de governo durante os governos do PSDB e do Itamar Franco, 16 anos, e nunca deixei de cobrar, nunca deixei de ser contundente na minha cobrança, por quê? Porque não é governador, eu não fui, na época da eleição, pedir voto, não foi o governador que me elegeu, foi o cidadão que confiou em mim, eu levei e falei, essa aqui é a minha bandeira de campanha, essa é a plataforma de campanha, então os deputados do PMDB e do PT deveriam estar aqui, pelo menos para ouvir os reclames, e para depois ter a energia e ter a sensibilidade para ir atrás do governador e cobrar. A matéria do jornal ter publicado hoje, líder Gustavo Corrêa, é uma vergonha, o governador querer vincular, repasse que é obrigação constitucional, e com esse governo, não adianta, não alimente esperança que vocês vão ter um pouco de benevolência, um pouco de consciência desse governo, não tem, são um bando de picaretas que assumiu o governo do Estado. Quando eu falei picaretas, eu estava quebrando o galho, quebrando o galho, porque se vocês pegarem os principais atores que estão na Operação Acrônimo, e caso alguém aqui queira, eu tenho cópia das 5 mil páginas da Operação Acrônica, são cinco inquéritos, não é um, são cinco, está lá à disposição do meu gabinete, quem quiser que cópia da delação do Bené está lá no meu gabinete, eu entrego, até quadrilha, o governo trouxe, pelo menos, no mínimo, oito a dez envolvidos com ele e instalou. Eles não têm, prefeito Jarbas, nenhum pingo de responsabilidade com o dinheiro público. Inchar a máquina pública de tal jeito que dá vergonha, tem hora que dá nojo deles, nojo. Por que nojo? Porque não respeita o cidadão, não respeita o pagador de imposto. Olha, eu já entrei com duas ações individualmente contra esse governo. Duas. A primeira ação popular é para cobrar o desvio de 2,9 bilhões de reais do Instituto de Previdência dos Servidores Militares. Sucatearam o Instituto de Previdência. Agora, é só o do IPSM? Não. Acabaram de sucatear o IPSEG também. São convênios de médicos, laboratóricos, clínicas, tudo cortando. Os policiais estão entrando em desespero. Ontem mataram o sargento, o sargento Gilmar, lá na BR-050, ele voltando de Barretos, porque foi lá no hospital mexer com tratamento de câncer, porque o Beraba cortou os conventos tudo. Mas não foi só o Beraba, não. Cortou no Estado inteiro. O rombo é de 2,9 bilhões. Ah, deputado, não só é assim o governo do PT? Não. Eu fui autor de uma CPI em desfavor do governo de Eduardo Azeredo e eu instalei a CPI e apurou por causa do desvio de 900 milhões. Isso já com juros tudo contabilizado. Hoje ficou pequeno, né? Porque 2,9 bilhões do governo do PT, esse governo que disse que defendia trabalhadores. Onde estão os deputados do PT? Cadê o Durval? Cadê o Rogério? Cadê o André Quintão? Onde eles estão? Tadeu Leite? São os líderes que eu estou aqui procurando. Então, eu quero deixar claro o seguinte, viu, presidente? Já encerro. É um tema que a gente fica realmente querendo. Se deixar, a gente fala aqui pelo menos uma hora sem cansar. Mas eu queria dizer o seguinte, eu entrei com a ação popular em defesa do segurado do IPSM, porque eu também sou segundo sargento da reserva, eu sou contribuinte segurado do IPSM, a ação popular. Entrei com a ação popular para anular os atos da criação da Codente, porque precisa de uma lei, eles criaram a empresa pública lá na junta comercial, praticaram todos os atos lá, sem pedir autorização legislativa, é assim. Então, não tenham medo, Jarbas, não tenham medo, presidente Juvan. Vão para o judiciário, mas não percam o tempo, porque vocês têm que dar satisfação ao munícipe. Não percam tempo, vá ao judiciário, que mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que prestar conta lá, no devido processo legal. Não tenham receio, esse povo é caloteiro profissional, são irresponsáveis do trato da coisa pública. Muito obrigado, deputado sargento Rodrigues, agradecer também o vereador José Antônio Bícego, para a cidade de São José da Barra, e agora a palavra para o Rodrigo Sampaio Melo, vereador Itajubá. Gente, vamos trabalhar com três minutos, porque tem várias pessoas que se inscreveram, o pessoal não almoçou, e aí é importante nós acelerarmos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, nobres deputados, senhores e senhoras prefeitas presentes, colegas vereadores, meus colegas vereadores de Itajubá, sou o tenente Melo, vereador de Itajubá pela Solidariedade. Vou ser bem breve, presidente, mas era importante colocar, falando aqui do nosso sul de Minas, eu que venho do alto das belas montanhas da Mantiqueira, trazer os números, pelo menos os números da saúde, já que tanto foi falado aqui dos repassos do IPVA, do ICMS, vamos falar um pouquinho de saúde, bem rápido, bem breve. A nossa querida Itajubá hoje sofre com a falta de 20 milhões de reais na saúde que o governo do Estado não nos repasse. A nossa vizinha Pouso Alegre, a nossa vizinha Varginha, a nossa querida Passos, 40 milhões para cada uma. Nossa querida Poços de Caldas, para onde centenas de pacientes oncológicos vão diariamente, 50 milhões e a dívida do governo do Estado, do senhor Pimentel, para a saúde daquela cidade. O nobre deputado Dalmo, de Ouro Fino, que esteve aqui há pouco, falou que isso é irresponsabilidade. Isso é mais que isso, presidente. Isso é crime. Tirar o remédio de uma criança, tirar o remédio de uma dona de casa, de um pai de família, isso é crime. E se é crime, se nas filas dos nossos hospitais hoje, nas filas das nossas santas casas, estão ocorrendo chacinas silenciosas, onde as pessoas morrem por falta de remédio, porque o dinheiro não chega para a santa casa, para o hospital. E se temos um grupo organizado com poder de polícia, com poder de decisão, agindo em nome desse crime e ocasionando chacinas, desculpe, presidente, sou oficial do exército, estudei isso. O nome disso é milícia. Quando um grupo se organiza para cometer crimes, crimes em massa, o nome disso é milícia. Se não estão fazendo isso intencionalmente, então é por incompetência. se é por incompetência, então pede para sair. Devolve o governo para a Anastasia, devolve o governo, entrega o governo para o Diniz Pinheiro, que eles sabem o que é gestão. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor vereador, obrigado pelo tempo que foi rápido. Prefeito Rodrigo da cidade de Andradas, depois o prefeito da cidade de São Sebastião do Paraíso, Valquinho. Deixo aqui meu boa tarde ao presidente Antônio Carlos Arante, deputado Tolentino, deputado Sargento Rodrigues, Gustavo Correia, também deixo aqui o meu cumprimento ao deputado Dalmo, que esteve aqui até pouco tempo, a todos os nossos colegas prefeitos. e eu quero dizer aqui, presidente, quero dizer aqui para os nossos colegas que, às vezes, a forma com que o governo tem tratado o nosso movimento dá a impressão que nós somos simplesmente uma oposição por ser oposição, porque nós não gostamos do PT, porque nós não gostamos do governo e ele tenta vender essa imagem. Eu falo para vocês aqui que conhecendo a realidade dos prefeitos e o trabalho realizado pela AMM nesses últimos tempos, eu falo aqui que ninguém, nenhum dos prefeitos aqui quer interferir na gestão do Estado. O governo administra o Estado como ele quiser do ponto de vista do modelo de gestão dele. Agora, o problema é quando a gestão ineficiente e incompetente do Estado começa a tirar dinheiro do cofre da Prefeitura e aí eles não querem que a gente fique calado. É essa situação que nós estamos colocando aqui. O nosso objetivo, o governo ganhou a eleição legítima, ninguém está aqui para dar golpe no governo, ninguém está aqui para antecipar o fim do mandato do governo, mas aceitar que o governo entre dentro da nossa prefeitura, enfia a mão no cofre e tira o dinheiro do medicamento, e tira o dinheiro do IPVA que a gente usa para arrumar as ruas, que tira o dinheiro do IPVA que a gente usa para arrumar as estradas, isso nós não podemos admitir. E é isso que nós viemos cobrar aqui hoje. e nós, prefeitos, que estamos assumindo essa linha de frente, o presidente Yuvan, eu, o Jarbinhas, o Valquinho, a Isa, enfim, os prefeitos que estão assumindo essa linha de frente, estão sofrendo retaliação do governo do Estado, seja por ações articuladas com o Ministério Público, com componentes que têm ideologia petista, que estão ajuizando ações contra os prefeitos, por improbidade administrativa, uma atrás da outra, e dando mídia nisso e jogando para a nossa oposição para dizer assim, olha lá, o Rodrigo está questionando o governo, mas ele é real num processo, um processo que eu doei um terreno lá, o município doou ainda na gestão de outro prefeito e eu consolidei para uma empresa gerar 800 empregos na cidade e o promotor está dizendo que eu cometi um crime e isso tudo é orquestrado, infelizmente é orquestrado de deputados da base do governo, agora eu olho para essa realidade aqui hoje que nós vivemos e eu fico me perguntando por qual motivo esses deputados que compõem a base do governo foram eleitos, para se ajoelhar diante do governo, para receber um milhão e meio e dois milhões de emendas por ano e deixar as prefeituras amínguas como está acontecendo hoje, sabe gente, quando a gente assume o caminho do protagonismo e da coragem que os prefeitos que estão aqui têm, a gente é perseguido, a gente sofre com todas essas articulações, mas eu prefiro sofrer as consequências da coragem do que ter meu nome escrito no livro da covardia do Estado de Minas Gerais, porque muitos dos deputados que estão aqui hoje vão ficar marcados no livro da covardia, da vergonha, sabe, eu não tenho medo do futuro, eu acho que o futuro pode ser construído a partir do momento que a gente tem seriedade, é impressionante que quando o PT assume um governo foi assim, quando eles foram prefeitos na minha cidade, era assim que estava em Brasília e é assim, a crise se instala no governo do PT e tudo acaba e vende, aí vende o campo de futebol para pagar isso e assim vai a situação, a crise se instala onde o PT governa, essa é a realidade que nós vemos hoje, essa lástima, o meu município está com cinco empresas para se instalar lá, dentre elas uma do setor do agronegócio que é uma produtora de tomate em estufa de vidro e sabe qual que é a resposta, presidente? A CEMIG não tem energia elétrica até 2020, então a empresa tem que esperar até 2020, nós temos a Kohler que é a empresa que nós doamos terreno que eu estou respondendo um processo por ter doado o terreno para uma empresa gerar 800 empregos que ela tem 100 milhões para investir em Andradas e não tem energia para ir até 2020, é essa a questão que nós estamos vendo hoje no estado, sabe, eu não tenho medo do futuro, mas eu acho que a gente tem que ter coragem, eu vou para encerrar aqui fazer uma analogia, em setembro do ano passado colocaram fogo numa serra lá em Andradas, a nossa serra do Paracol, colocaram fogo na serra e a gente correu para apagar esse incêndio e a gente sofreu crítica, o bombeiro estava lá, a guarda municipal estava lá, os voluntários estavam lá, a prefeitura estava lá e a gente correu, demoramos uma semana e apagamos o fogo, apagamos o fogo. Eu quero fazer a analogia do seguinte, o estado de Minas Gerais está em chamas, está pegando fogo e se nós não reagirmos, vai ser terreno devastado, não que o terreno devastado não se recomponha, porque a minha serra já está verde de novo, porque brota semente. E eu digo aqui que do ponto de vista hoje de gestão, acredito que o governo Pimentel vai deixar um legado, sim, ele está fazendo nascer as novas lideranças do estado de Minas Gerais com a capacidade e a coragem de discutir, de colocar as suas questões. E eu quero deixar aqui o meu voto de confiança e a minha procuração para o nosso presidente Gilvão Lacerda, que é um homem correto, honesto, que tem sido covardemente perseguido pelo governo e que muitas vezes a situação dele é colocada como se fosse uma questão política partidária. Eu não votei no Pimentel, mas o nosso presidente trabalhou para ele e votou. E tem coragem, a coragem que os deputados do MDB dele, meu, não têm de vir aqui. E ele tem, enquanto prefeito. Então, nós somos a força da resistência. Nós estamos com a bandeira, como o presidente fala. Se matar quem está com a bandeira, vão vir outros. Mas nós não vamos acoverdar. O meu nome não vai ficar escrito no livro da covardia de Minas Gerais. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado, prefeito Rodrigo. Enquanto, viu, Rodrigo, enquanto o estado está em chamas, a petesada dorme em berço esplêndido, nadando em terras calmas, para eles. O vereador Jácomo, e aí depois o prefeito Valquim. Então, nós vamos... Um vereador, um prefeito. O Jácomo, eu ia de Santa Rita, do Sapucaí. Grande vereador. Três minutos, por favor. E agradecer a presença do vereador José Webberton, e segundinho a da cidade de Piuí. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao deputado Antônio Carlos Arantes pelo convite. E estamos aqui juntamente com os companheiros, o vereador Tatinha e o vereador Binho. Viemos lá de Santa Rita do Sapucaí, a cidade mundialmente conhecida como Vale da Eletrônica. Mas nós temos um outro orgulho. Santa Rita do Sapucaí é a cidade mineira onde o PT teve o maior número de rejeição. Graças a Deus, de lá, nós não ajudamos esse petralha, esse pilantrel que está no governo de Minas Gerais. Eu aprendi com ele, eu ouvi hoje. E Santa Rita, a sorte nossa que nós temos lá um prefeito que eu sempre critiquei, mas hoje até elogio mão de ferro, porque se não fosse esse mão de ferro, nós estaríamos passando por sérias dificuldades. Só com relação ao IPVA, esse petralha nos roubou cerca de quase dois milhões de reais, do transporte escolar em torno de mais 500 mil reais, a saúde. Nós não temos nada de medicamento da lista de medicamentos do governo do Estado. E como já foi bem dito aqui, não é na porta desse pilantrel que a população vai bater, mas é na porta da Câmara Municipal, é na porta da Prefeitura, é na porta das nossas residências de vereadores lá. Não se tem nada de medicamento do governo do Estado. Então, meus amigos, é a hora de nós começarmos, nós estamos aqui com o chapéu na mão, pedindo esmolas, não, nós estamos cobrando o que é nosso, de direito, o que foi, nós somos roubados, roubados, roubados descaradamente por esses petralhas que estão no poder. Mas eu tenho certeza que há uma luz, como já foi bem dito aqui, no fim desse túnel se acendendo. E Minas Gerais vai voltar nos trilhos, porque nós vamos ter novamente orgulho de falar somos mineiros, nós vamos dar resposta a esses petralhas nas urnas, não só ao governador, mas essa cambada de deputado que está atrelado a ele, que não são homens e nem mulheres para estarem aqui, pelo menos para rebater o que nós estamos dizendo. Mais uma vez, eu parabenizo aos deputados que estão aqui, que esses, sim, estão do lado do município, estão do lado do nosso povo. A nossa luta não é contra tubarão, como diz, a nossa luta é contra ladrões, são verdadeiros ladrões nos roubando. São ladrões, petralhas, exatamente. Ou seja, aprenderam também com o maior deles lá, que em breve vai estar atrás das grades. Eu agradeço a todos e estamos juntos nessa luta. Obrigado. Obrigado, Jacomo, vereador, lutador lá da cidade Santa Rita do Sapucaí. Agora, o prefeito Valker, Valkinho, Américo, de São Sebastião do Paraíso. Meus cumprimentos aos colegas prefeitos, meus cumprimentos ao presidente Gilvan, meus cumprimentos ao deputado Antônio Carlos Arantes, que é da minha terra, de São Sebastião do Paraíso, aos senhores vereadores, ao presidente da MEG, em que eu faço parte ali, o DECO, lá de Piuí. Deputado, eu quero parabenizar em seu nome os demais deputados que aqui compuseram também a mesa, dizer da sua coragem e do seu trabalho em conseguir marcar uma audiência, como já disse o Gilvan aqui, primeira vez que nós estamos aqui dentro da Assembleia Legislativa, falando aí, soltando as nossas vozes, prefeitos, vereadores, porque não aceitavam a gente entrar aqui dentro. E o deputado teve que fazer aí um trabalho muito inteligente para que nós pudéssemos aqui usar aqui a tribuna, porque senão nós não teríamos aí, Gilvan, a possibilidade de utilizar esse espaço que é do povo, que é nosso. Então, meus cumprimentos ao Antônio Carlos Arantes e eu não quero ficar aqui remoendo uma coisa que todos nós já estamos cansados disso. Já reunimos lá no sudoeste de Minas, em Pouso Alegre, com 50 prefeitos, já fizemos aqui com 400 prefeitos aqui no Juscelino Kubitschek e ninguém do governo do Estado aparece para dizer nós vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. Eles vêm e só ficam mandando o recado. E o recado que foi, deputado, que iria pagar nós, prefeitos, os municípios, no dia 20 e que iria pagar o ICMS nas datas corretas. E cadê o pagamento? Eles não cumprem com a palavra e com o compromisso com os municípios. Nós estamos sofrendo. no município de São Sebastião do Paraíso, ao contrário do que o Fernando disse, nós estamos fazendo, enxugando, enxugando, mas se não vem o recurso, Ronilto, a gente não consegue cumprir com a nossa obrigação. Né, Sebastião? A gente não consegue. O ICMS essa semana passada, Jovan, veio 81% e depois complementou. Na terça-feira, antes de ontem, não veio de novo, veio na quarta. E assim por dia. Os prefeitos não conseguem fazer um planejamento de pagamento dos seus compromissos. E ainda junto, deputado, meu município tem 3 milhões, o nosso município, 3 milhões e 60 mil reais de IPVA retido com o governo do Estado, que ele meteu a mão no cofre, como o Jovan costuma dizer, do nosso município. Eu tenho 12 milhões de reais retido na saúde e precisando pagar a Santa Casa, precisando colocar remédio lá na farmacinha que o povo precisa. E aí, quem é cobrado? É o prefeito. Culpa é tudo do prefeito. É culpa dos vereadores, mas do governo do Estado ninguém fala. Então, é nós que estamos lá na ponta. Então, a nossa sugestão aqui, deputado, é que o Jovan já tem feito, os deputados feitos as ações, mas, Jarbinha, as ações têm que partir de nós. E aí, vai uma sugestão do prefeito Valkyramérico de São Sebastião do Paraíso a todos os prefeitos. Vamos cortar os convênios com o Estado. Vamos tirar todos os servidores do município junto ao governo do Estado no IMA, IEF, na Polícia Civil. Vamos deixar o governo do Estado dar conta do que é dele. Nós estamos cobrindo, deputado Antônio Carlos, fazendo o serviço que é do governo do Estado. Se a gente cortar todo esse convênio, lá no nosso município são 27. E aí, como é que o governo do Estado vai cumprir com as suas obrigações? Na minha sugestão é isso, eu topo todos os prefeitos, se fizerem, o governo do Estado vai começar a pagar, porque nós estamos custeando o governo do Estado. Então, uma sugestão, deputado, é que nós, prefeitos, cortamos o convênio junto ao governo do Estado, com o IMA, IEF, infelizmente, vai virar um caos, vai, mas é isso que ele tem que sentir na pele o que nós estamos sentindo, deputado. Foi colocada essa audiência pública na Comissão de Agropecuária e não foge da realidade, não, porque se os municípios não recebem, eu não conserto máquina para poder melhorar a estrada para o perueiro que puxa o estudante que nós custeamos para o governo do Estado, ele transitar, o produtor rural não consegue escoar a sua mercadoria que ele produz lá na roça e assim por diante, deputado. Então, foi muito bem colocado, isso tudo, a falta de pagamento acumula tudo isso. Então, a minha sugestão, Jarbinha, é nesse sentido a gente cortar todos, suspender, vamos cortar, suspender todos os convênios, seção de servidores dos municípios, a UIMA, a IEF, Polícia Civil, Polícia Militar, quero ver o que vai vir ao Estado de Minas Gerais. Aí sim, porque já que não está tendo atitude por parte do governo do Estado, nós não damos conta de manter todo o gasto apenas com os recursos próprios e com o governo federal, é insuficiente. Então, a minha sugestão, enquanto prefeito, é a gente tomar essa atitude para ver que se o governo do Estado, aqui não é questão de política partidária, e sim da causa municipalista, Giovanni. Então, a minha sugestão é essa, para que a gente possa obter êxito e cansar aqui, Jarbinha, de ficar vindo aqui, ali e lá e não ter aí solução por parte do governo do Estado. Muito obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado, prefeito Valquinhos, lá da nossa querida São Sebastião do Paraíso. Queria agora passar a palavra para o prefeito, para o vereador, Mauri Gadbem, da cidade de Três Presentes. É Maurício, não é? Como que é Maurício? Três minutos, por favor. Boa tarde a todos. Presidente, obrigado pela palavra, senhores deputados, caros colegas, presidente da Abrakan, Rogério, que representa com muita honradez todos os vereadores do Brasil. Nós vivemos uma situação, agora há pouco, aqui, muito delicada. Nós vimos um colega nosso, vereador, uma das pessoas que mais lutou para que esse encontro pudesse realizar, passar mal aqui agora, no palco, e ser encaminhado diretamente aqui do lado para o edifício Tiradentes aqui, onde ele foi prontamente assistido. Eu fui até lá em um determinado momento, tinham cinco médicos em volta dele, contando comigo, e todos os recursos de que podia dispor uma pessoa para poder ser bem assistido, bem atendido, rapidamente, receber os cuidados básicos de manutenção da vida. em seguida, chegou uma equipe grande, muito preparada, da Unimed, que o recolheu para um tratamento mais especializado dentro de um hospital. Bem, eu estou dizendo isso porque isso deveria ser a regra, quando, no fundo, isso é a exceção. Quer dizer, nós estamos aqui, num encontro, reclamando da falta do repasse da federação e do Estado, principalmente, para os municípios, mas, às vezes, a gente fica muito eufemista quando nós dizemos que o governo não repassa para o município. O problema é que nós deveríamos nomear as pessoas que são, de fato, que sofrem, que sacrificam e que sangram diante deste crime que o Estado executa contra o município. Nós deveríamos nomear porque é o cidadão que mais sofre, é quem está na ponta da corda que perde com isso. Quando nós falamos no município como um todo, a gente deixa de nomear o cidadão que é sacrificado. E nós, como vereadores, que todos os dias temos que responder às solicitações e às demandas, nós que estamos no fronte da ação política, nós temos que responder, às vezes, com compartilhamento da angústia que está vivendo o cidadão que não tem o recurso mínimo para poder sobreviver. Hoje em dia não tem emprego suficiente, a saúde está muito sofrendo muito, a saúde está na UTI. Você imagina quando você não tem medicamento básico para poder ser oferecido como o SUS preconiza, o SUS que preconiza uma saúde integral para o cidadão, não está podendo ser exercido. Há contento. E quem paga por isso, quem sofre com isso é o cidadão lá na ponta das nossas cidades e que é quem bate as nossas portas e com os quais nós temos contato direto. Concluir, por favor. Nós precisamos, antes de tudo, Antônio Carlos, acabar com os privilégios, porque, enquanto alguns têm essas oportunidades, outros estão pagando por elas, a nível estadual, a nível nacional. E me assustou muito uma coisa que V. Exª disse aqui, Antônio Carlos, quando você disse que essa casa aqui, legislativa, que deveria ser deliberativa, hoje está homologativa. Quer dizer, simplesmente para poder homologar as decisões que são tomadas lá no Executivo, lá no Estado. Isso é muito preocupante, porque nós também, e teve um prefeito aqui, o prefeito de Itaguara, que disse assim que nós precisamos de ações. Nós estamos com um problema sério, porque nós não vislumbramos ações, nós temos os nossos representantes, mas nós não vislumbramos ações a curto prazo, a médio prazo, para poder resolver esses problemas dos municípios. Talvez o que a gente tenha mais próximo de nós são as eleições. Quer dizer, se hoje a gente escuta aqui que essa casa não é capaz de representar os cidadãos os cidadãos que os elegeram, nós precisamos dar uma resposta também a essa casa. Não é só ao Executivo, mas nós precisamos também mudar quem nos representa para que, de fato, não seja serviçal do Executivo, mas que cumpra seu dever como poder legislativo, que é um poder forte e que tem funções específicas que, se bem exercidas, sim, protegerão o cidadão. Não adianta só pedir, precisamos mudar. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Maurício, fica de bem, presidente da Câmara, vai da cidade de três corações. Queria agradecer a presença do prefeito Zé Heitor, vai da cidade Nazareno, está ali junto com o Gino, vai de Ritapos, na dupla, vai daqui a região das vertentes, próximo do meu amigo Denilson, vai da cidade de São Tiago, o João Paulo, prefeito da cidade de Albertina, lá no alto da montanha, perto do posto de Calda. e também agradeceria a presença de todos. Eu perdi o cartão, o nosso presidente da Abraque, não é? Abrakan, por favor. Nobre presidente dessa Assembleia, dessa audiência pública, presidente Gilvan, da MM, pessoa de quem quero cumprimentar todos os demais membros dessa mesa, em nome do vereador Joel, aqui, de Itajubá, cumprimentar os demais vereadores aqui presentes, em nome do Luizinho, de Formoso, cumprimentar os prefeitos. Eu não poderia, aqui, presidente Gilvan, deixar de registrar o nosso apoio da Abrakan, da Associação Brasileira das Câmaras Municipais, entidade que representa o Legislativo Municipal Brasileiro, porque a gente tem percorrido todo esse imenso Brasil, e nós nunca vimos, de fato, o que está acontecendo em Minas Gerais. Uma quebra violenta do Pacto Federativo. Do Pacto Federativo. Não se pode, de forma alguma, quando um prefeito pega o recurso da contribuição previdenciária do servidor e não paga o INSS, ele está cometendo uma apropriação indébita. Da mesma forma, acreditamos que está acontecendo isso aqui em Minas Gerais. É preciso tomar uma providência, presidente. Eu acho que a reunião, no início, ela não estava muito boa, que era muito discurso, e nós estávamos ali embaixo apenas como figurantes. E agora, a questão do meio para o fim, ela melhorou muito, porque abriu oportunidade para que os prefeitos e os vereadores pudessem se manifestar. E isso é muito importante. Nós, vereadores, estamos cansados de ser apenas figurantes. Nós não queremos mais ser coadjuvante, nós queremos ser protagonista da história do nosso Estado de Minas Gerais. Sou presidente de uma entidade nacional, mas sou vereador, fui vereador seis mandatos na cidade de Coromandel, seis mandatos consecutivos. Fui eleito vereador com 18 anos de idade, o vereador mais jovem do Brasil. Tive que abdicar de ser vereador municipal para me tornar um vereador nacional, porque a gente fica correndo o Brasil inteiro na defesa do poder legislativo, que é a base da pirâmide política da nação brasileira. A vereança é a escola primária, é o jardim de infância de todo político que pretende galgar os degraus da vida pública. Então, eu quero aqui, Giovanni, rapidamente, você pode contar, viu, presidente, pode contar com a Bracan, se for preciso assinar qualquer manifesto, qualquer documento, nós estaremos pronto para poder dar essa resposta que realmente os mineiros precisam dessa resposta. Não podemos permitir que situação como essa continue acontecendo, sobretudo, no nosso Estado de Minas Gerais. Os municípios não podem, de forma alguma, ser prejudicados, porque lá na ponta, quem vai ser prejudicado é o cidadão, é o indivíduo, que precisa de receber todo o respaldo do poder público, do município, dos prefeitos e dos vereadores. Muito obrigado, Giovanni, por essa oportunidade, muito obrigado, presidente. E conte conosco, viu, Giovanni? Conte conosco nessa luta, nós reconhecemos o seu trabalho, tem sido um trabalho muito sério à frente da AMM. Nós estaremos do seu lado. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação, prefeito de Jacuí, lá da minha terra, Geraldo Magela da Silva. Ele foi o prefeito do Piuí. Eu quero iniciar agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, cumprimentar o presidente, deputado Arantes, companheiro de longas datas lá da nossa Jacuí, da região, cumprimentar todos os deputados presentes, o Juvan, presidente da AMM, que tem feito esse trabalho, o Jarbinhas, o Valquinho, a pessoa deles, cumprimentar os prefeitos que estão aqui e ser rápido. Eu acho que o momento, todo mundo já falou qual que é a agonia de cada um de nós, dos nossos municípios, que representamos aí cada pessoa, cada cidadão das nossas cidades, e dizer que o momento realmente é esse, é de união para que nós possamos estar aí tendo de volta aquilo que é nosso, que é os recursos que nós estamos precisando, que estão retidos. e quando o Jarbinhas falou, os municípios pequenos, os 06, onde vive basicamente da agricultura, ou de outras rendas, mas que são pequenas, é que mais sofrem. Então, nós estamos aí nessa luta e pedindo que seja cumprido aquilo que foi acordado com a gente. Nós estamos aqui para falar mal de governo ou de partido, estamos querendo aquilo que é nosso para que nós possamos prestar contas e fazer o melhor serviço para cada um de nossos cidadãos, principalmente o dinheiro da nossa saúde. Para ter um exemplo, GECUI 06, tenho certeza que todos os municípios pequenos, igual o nosso, está aí na ordem de quase um milhão. Isso aí faz uma diferença tremenda para o remédio de nosso cidadão. E nos demais serviços que nós precisamos. Quero agradecer a cada pessoa que veio aqui e que cada um seja multiplicador de levar esse conhecimento para a nossa população de cada cidade e que os deputados aqui continuem, não desanimem, junto com a Juvan e todos nós para que essas lutas e essas conquistas sejam realmente efetivadas. Muito obrigado e que Deus possa abençoar cada um de nós. Muito obrigado, Geraldo Magia da Silva, prefeito de Acuí, o Adelberto José, nosso prefeito da cidade de Piuí, o Deco, Deco do Estado. Agradecendo a presença dos vereadores de Pedra Azua, Água Hércio e também José Zilton. Gente, boa tarde a todos. Antônio Carlos Alantes, em nome de quem eu cumprimento a toda a mesa, senhores prefeitos, vereadores, caros colegas. A gente já ouviu aqui tudo aí que a gente precisava ouvir. Eu, como presidente da associação, do Médio Rio Grande, que nós temos lá 17 municípios, eu não poderia deixar de trazer daqui o nosso descontentamento com o que vem acontecendo com o governo de Minas Gerais. Nós, falando nós, porque são todos nós que estamos envolvidos nisso aí, estão atendendo precariamente nossa população, justamente por falta do compromisso do governador de Minas Gerais para conosco. E está surgindo aqui durante esse debate que é muito importante, o Jair Bim, eu canso de ver vídeo dele aí, vídeo cobrando, e outros mais, e o próprio Gilvan, de frente à AMM, a gente lutando para, com diálogo, a gente tentar resolver essa situação. Porque todos nós, tanto o governo como prefeitos, o presidente do Brasil, estão passando por dificuldade financeira, mas nós temos que ter seriedade. Falou aqui o prefeito lá de Bom Despacho, que realmente o que ele faz lá, sem os repassos do governo, é admirável. E a gente está tentando fazer pelo menos o básico, e a gente está custando a conseguir. Por quê? a população, o eleitor nosso lá que está na base, ele vai bater na nossa porta mesmo, não tem como essas ações judiciais da saúde. Primeiro é o prefeito, depois é que vem o governo, depois que você cumpre, o governo aceita, mas não paga também. Mas, então, Juvan, presidente, a gente está aqui, realmente, é para somar força, para que esse governo põe em dia suas contas para conosco, para nós administrarmos com menos sufoco, menos sufoco, menos estresse, porque tem dia e levar o que você nem dorme, preocupando com as contas que a gente tem que pagar. Então, meus três minutos já venceu, eu vou cumprir eles, obrigado. Aí eu agradeço a oportunidade de usar o microfone aqui para externar o nosso descontentamento para com esse governo que ora está aí, que deveria ser o governo de todos, mas, infelizmente, não está acontecendo isso. Um abraço a todos e muito obrigado. Muito obrigado, prefeito Deco. Uma palavra, vereador, agora com o prefeito Carminhos Barbosa da cidade de Turma Vina. Já quase boa tarde. Meu amigo prefeito de Arbinhas, que esteve aqui, foi muito suscita a sua fala, eu quero agradecer em nome de todos os prefeitos. Eu vim aqui também trazer o meu sentimento, uma vez que todos os prefeitos que passaram aqui, a nossa história é uma mesma. Se nós tivéssemos abdicado os prefeitos de falar, todos têm aqui a mesma mensagem, a mesma coisa. Mas eu quero dizer aqui, eu sou prefeito Carlinhos Barbosa, da cidade de Turmalina, Vale do Jequitonha, um vale que enfrenta muitas dificuldades. Para que eu comece a socorrer uma pessoa lá do meu município até a capital mineira, são 500 quilômetros que eu tenho que rodar. infelizmente, com a retirada dos recursos do meu município, parte dessas pessoas que teria que ter acesso a essa saúde está ficando sem ela. E isso por conta de uma ação que eu não imagino o tamanho da coragem desse governo fazer isso com nossos municípios, com nossos munícipes. E aqui eu venho trazer o sentimento que é de todos. Lamentavelmente, se nós não tivermos a sensibilidade desse governo, que é preciso pagar, não pagar, não podemos falar em pagar, podemos falar em devolver o que é nosso, que ele tirou, que ele tomou, e ter ações concretas, como disse aqui alguns prefeitos que me antecederam, que é importante a gente tomar uma medida, uma medida séria que possa reverter e fazer com que esses recursos nossos voltam para nossos conflitos, para nós atender as nossas demandas dos nossos munícipes, que nós estamos em situação extremamente difícil. E do governo, ninguém cobra. O Ministério Público, a minha cidade, comarca, e eu recebo um ofício, é dois, três por dia. É na parte da manhã e na parte da tarde. É determinando as ações de saúde que nós temos que cumprir. Mas, infelizmente, uma cidade como a minha, com mais de 600 mil, mais de meio milhão retido do IPVA, quantas famílias, quantas pessoas eu poderia atender? Isso, eu estou agora apresentando ao Ministério Público, todas as despesas. Estou aqui, em breve, estarei lá na MM, Juvan, para levantar todas as dívidas, os recursos do meu município que foi sequestrada por esse governo para apresentar ao Ministério Público. Para quando chegar uma determinação para cumpri-la, eu vou mostrar o que eu tenho retido desse governo e por que não vou cumprir. infelizmente, é essa a situação. Como disse alguns prefeitos, o meu município está em dias, estou pagando o DST-CEIRO, estou pagando o PIS do servidor do magistério, estou pagando o salário, estou cumprindo com as obrigações mais urgentes, mas estou deixando de investir, de tornar a vida do cidadão, do agricultor, mais promissora. Isso é prejuízo e é causado por esse perverso modelo de governo que nós estamos enfrentando. Um grande abraço e muito obrigado a vocês. imobilização como essa. É preciso se fazer e contem comigo que eu estou presente em todas delas. Um grande abraço, muito obrigado. Parabéns, prefeito. Próximo orador escrito aqui, constantemente, ironia do destino, foi quem eu saldei, o vereador João Paulo de Castro, vereador lá no Carmo do Rio Claro. Eu passo a palavra, já aproveito para dizer, vereador, que o senhor deputado também endosso aqui, já me ligou duas vezes, eu falei que estava na sua frente aqui. Boa tarde, boa tarde, deputado Gustavo Corrêa, nosso amigo já, até de pura hereditariedade, prefeita Isa, nosso amigo Gilvan, presidente da Associação Mineira de Municípios que presta um grande serviço aos 853 municípios de Minas Gerais. Na verdade, a situação do Estado em relação aos municípios já foi amplamente debatida aqui hoje, exaustivamente conhecida por todos nós. Mas eu venho aqui, na verdade, além de tudo que já foi dito, trazer um testemunho do que aconteceu há pouco mais de uma semana na minha cidade. Meu prefeito está aqui, Tionara, que foi a pessoa responsável por conseguir resolver esse problema, uma coisa muito simples, mas que trata exatamente da situação na qual o Estado se encontra e, mais uma vez, recaindo sobre o município. Eu fui abordada por uma senhora na rua me pedindo uma ajuda, que ela estava, há mais de um mês, tentando resolver um problema muito simples. A filha dela estudava em uma das escolas municipais estaduais do nosso município e estava sofrendo bullying nessa escola e queria trocar de escola. para outra estadual. Havia a vaga, a diretora havia disponibilizado a vaga, mas não havia uma carteira, nem uma cadeira para que ela pudesse se sentar. Eu falei, mas como assim? Uma carteira? Carteira? É, carteira para eu poder sentar e estudar. Eu falei, não, essa história está muito mal contada, nós que somos agentes municipais sabemos como essas histórias são, são três fatos, a minha, a minha sou e o verdadeiro. Tive presente na escola com a diretora para confirmar a questão e realmente era verdade. faltava apenas uma carteira. Fomos ao prefeito do município, o prefeito do município também achou um absurdo, não, tem aqui, também procurou, achamos uma carteira numa escola da zona rural lá no Taquarau, fomos lá, pegamos a carteira, levamos e a menina começou a ter oportunidade de estudar naquela escola fora do bullying que ela vinha sofrendo. ou seja, enquanto o Estado não repassa os valores que são de direito do município, enquanto o município tem de pagar gasolina, essa semana eu vi o inspetor da Polícia Civil descer lá da rampa da prefeitura com isso aqui de papel, aquele chamequinho para poder levar para a delegacia, gasolina, o tenente da Polícia Militar da nossa cidade não sai do gabinete do prefeito para poder arrumar o carro, o carro levou pedrada, tem de trocar e nem uma carteira para que uma criança de aproximadamente oito, nove anos possa estudar o Estado disponibiliza. Então, realmente, é necessário pôr um fim nessa questão, é necessário dar um basta nessa questão e eu acho que o momento é muito importante e o momento é tão grave que Deus colocou pessoas que são capazes de agora em relação à candidatura de 2018 enfrentar essa quadrilha do PT que aí se encontra. da mesma forma colocou o senhor na presidência da AMM que só fortalece os municípios. Então, eu gostaria de agradecer o esforço de todos vocês nesse sentido e pedir que esse esforço seja continuado em favor da manutenção dos nossos municípios porque, em relação ao pacto federativo, nós já somos o mais prejudicado. Se nem a nossa menor parte nos é repassada, não há como se tocar. Obrigado, presidente. Parabéns, meu caro amigo vereador João Paulo, presidente da sessão, o deputado está retornando. Eu retorno com presidência ao deputado Antônio Carlos. Vereador Henrique Carriello, com a fala. Boa tarde a todos. É Felipe, meu nome é Felipe Carriello, também sou lá de Carmo, do Rio Claro. Gostaria, no primeiro momento, cumprimentar essa grande liderança da nossa região, deputado que atua muito fortemente na área do produtor rural e que se esforçou muito e está de parabéns, tem todos os nossos cumprimentos, que é o deputado Antônio Carlos Arantes, que é da nossa região, do nosso convívio, atua muito, especificamente, inclusive, na nossa cidade, Carmo do Rio Claro, e está de parabéns, juntamente com todos os deputados que fizeram esforço para que essa audiência pública acontecesse. Eu não vou ficar falando aqui, deputado, e cumprimento também todos da mesa, todos os prefeitos e vereadores que me antecederam e também os deputados, já falaram dos problemas causados pelo desatino, pelo devaneio dessas ações inescrupulosas do governador Pimentel ao se apropriar indevidamente do dinheiro da cota-parte do ICMS, que é devido aos municípios, portanto, não é do Estado, da cota-parte do IPVA, que é devido aos municípios e, portanto, não é do Estado. Eu gostaria de ilustrar, presidente Gilvan também, cumprimentar o presidente da AMM, ilustrar aqui um outro aspecto que o governador Pimentel fez e que demonstra quão é inescrupuloso esse governo. Foi citada aqui a questão dos depósitos judiciais. Eu, que sou advogado, eu posso ilustrar aqui para quem não está, é comum, não é comum ou não acompanha essa situação. O que são os depósitos judiciais? São aqueles depósitos que uma parte condenada deposita judicialmente para a parte que foi vencedora. Então, eu advoguei por acaso num caso em que particulares, um cliente de um banco processou um banco e conseguiu uma indenização. Uma indenização até pequena, 3 mil reais. Então, o banco pagou judicialmente e demonstrou no processo que aquele valor estava pago. O juiz mandou levantar esse valor. E qual foi a nossa surpresa quando chegamos no Banco do Brasil com o Alvará para levantar esse valor da condenação? Uma condenação num processo entre particulares que não tinha nada a ver com o governo de Minas. Qual foi a nossa surpresa? A conta estava zerada. Por quê? Porque o governador de Minas havia se apropriado do dinheiro que não lhe pertence. Então, da mesma forma que ele fez com os depósitos judiciais e, nesse caso, a OAB de Minas Gerais de forma pontual interveio, é importante que a AMM, no caso da conta parte do ICMS, do dinheiro da saúde e do PVA, possa entrar judicialmente representando os municípios e obrigar o Estado a cumprir o seu dever. E, para finalizar, presidente, eu gostaria de trazer aqui um encaminhamento que diz no artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal, que fala que cumpre ao poder legislativo, no caso da Constituição Federal, fala do Congresso Nacional, sustar os atos do Executivo que extrapola o poder regulamentar. No caso da Constituição Estadual, o artigo 62, inciso 30, mesma coisa, reprodução da Constituição Federal. E por que eu disse isso? Não li o decreto, mas foi mencionado para os deputados que me antecederam que o governador Pimentel fez um decreto para dar viabilidade, para dar lastro a essa apropriação do dinheiro. O decreto, obviamente, ilegal. O que cabe à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais? apresentar um decreto legislativo com base no artigo 62, inciso 30 da Constituição Estadual, reprodução do artigo 49, inciso 5, para assustar esse decreto e inviabilizar a continuidade dessa apropriação indepta. Da mesma forma, cabe à AMM, a gente pede para o presidente Gilvan, possa interpelar judicialmente o Estado de Minas Gerais para que, de forma prática e objetiva, nós consigamos fazer com que esse tipo de ação, de uma vez por todas, possa não mais continuar. E estou à disposição, Gilvan, para ingressar como vereador naquela comissão sugerida pelo deputado Antônio Carlos Arantes para representar o sul-sudoeste de Minas Gerais até a Procuradoria do Estado, até o Ministério Público do Estado, para que a gente possa também pedir uma ação do Ministério Público. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Henrique. Agora, Bem te vi, prefeito, é da cidade de Três Marias. Desculpa, eu não tinha visto aqui a inscrição. Gostaria de saudar o nosso iluso deputado Antônio Carlos Arantes, presidente desta comissão, e ao cumprimentar o parabenizado por essa bela iniciativa, olhar dessa estratégia que vossas excelências conseguiram aprovar nesta comissão. Parabéns. Comentar o nosso grande líder, prefeito Gilvan, presidente da M&M, e dizer a ele que pode contar conosco do nosso apoio pela sua coragem, pelo seu posicionamento em defesa do municipalismo. Comentar o deputado Gustavo Correia, nossos queridos prefeitos, prefeitas, eu queria aqui, inicialmente, presidente, colocar aqui os valores do município de Três Marias retido no IPVA para me contar uma pequena história que aconteceu na segunda-feira passada em Três Marias. Fazendo-se comparação de 2017 para 2018, no mês de janeiro, nós aguardamos mais de um milhão de reais de IPVA, janeiro deste ano, 504 mil, uma diferença de 505 mil é menor. Fevereiro do ano passado, mês dois, 430 mil, esse ano, 397, uma diferença de 32. E março, até na data de ontem, quando eu tirei essa razão da receita, nós arrecardamos, arrecardamos no ano passado o mesmo período, de março, 485, e até da data de ontem, apenas 199. Portanto, o governo, ontem, estava retido no governo de Estado 826 mil reais apenas do IPVA do município de Três Marias. E na segunda-feira passada, recebi lá no meu município, por questão de respeito e educação, um deputado estadual. não sei se é da base do governo ou se dos independentes, mas recebi no meu município. Aí passei esses números para ele e, por surpresa minha, ele me disse o seguinte, vai, prefeito, os meus prefeitos que têm sendo chamados no Palácio, têm resolvido esses problemas, mas o seu caso, você não vai ser chamado porque já disseram que não vai te chamá-lo no Palácio. Por tristeza, porque, na verdade, prova, mais uma vez, é que o governo persegue os prefeitos que estão debatendo de frente, buscando aquilo que é direito nós que foi garantida a Constituição Federal. Então, lamento essa situação deste fato ocorrido em Três Marias apenas segunda-feira passada. Ele disse, desta forma, você não vai ser chamado porque eu tenho participado de todos esses movimentos, não para criticar o governo, pelo contrário, em defesa do nosso município, como o presidente Juvano também, eu tenho certeza que eu tenho sofrido esse tipo de ameaça, esse tipo de perseguição. Portanto, é lamentável. E quando a gente vem a esta casa pela primeira vez, Jarbinhas, como você bem disse, o deputado também, o presidente Juvano, e é recebido, é aqui realmente que nós temos que gritar, pedir respeito com os municípios, porque, na verdade, a maior culpa disso tudo são dos deputados covardes. O governador se coloca numa zona de conforto porque não tem um legislativo realmente de uns deputados covardes que não defende o municipalismo, que não defende os seus municípios que são votados. Essa é a verdade. Então, o governador hoje está realmente na zona de conforto. Então, o que nos resta realmente é a justiça. É meu encaminhamento. Eu quero aqui, fazendo aqui menção à proposta do prefeito de suspender de suspender os convênios com a polícia militar, convênios daqueles convênios que são obrigação do Estado. Fiz isso em fevereiro. Suspendi todos os convênios, mas veio o carnaval. Chegou o carnaval, o tenente me liga, prefeito, se você não liberar o combustível, infelizmente, não posso fazer a sua segurança, porque o combustível que nós estamos trabalhando em novembro, dezembro e janeiro foi o combustível que você nos oferece. Lamentável. Então, é muito triste a gente ver esses fatos acontecendo. É isso realmente lamentável. Enquanto nós lutamos a vida inteira, sou prefeito do terceiro mandato e vejo falar na busca pelo municipalismo, pelo papo federativo, nós aqui estamos buscando aquilo que foi garantido na Constituição de 88. É triste a gente vivenciar esse momento. E outro fato mais grave ainda, que eu tenho certeza que a maioria dos prefeitos não se alertaram. O prejuízo que o Estado está nos dando não é só com o atraso do repasse, não, porque quando a maioria dos prefeitos, as prefeituras, eu acredito em os 853 municípios mineiros, publica-se um edital para aquisição de qualquer bem, ou mercadoria, infelizmente. Quando ela não dá deserta, só aparece, a maioria das vezes, aparece a maioria dos picaretas e aparece sozinho e apresenta um preço exorbitante e, infelizmente, nós somos obrigados a comprar porque nós não temos muita saída, ou então se comprar do bolso, porque eu tenho feito isso, infelizmente. Porque a maioria das empresas sérias não vendem para municípios mineiros, de forma geral, independente se ele paga em dias ou se não paga em dias, porque a fama dos municípios mineiros é que não paga porque o governo não compra o seu papel. Então, nós estamos vivendo num momento realmente de um caos em Minas Gerais, porque esta questão realmente nos aflinge, porque na semana passada, por exemplo, eu publiquei um edital para a compra de oxigênio medicinal. no ano passado, no início do governo, apareceram cinco empresas. Nós compramos durante esse período um preço desse tamaninho porque apareceu concorrência. Esse ano, mandei suspender a ata de registro de preço, porque só apareceu um fornecedor. E ontem, recebi um fornecedor de oxigênio no meu hospital, oferecendo por três vezes menos o valor que foi na ata de preço. E eu falei assim, mas por que vocês não participaram? Infelizmente, prefeito, a empresa não participa de licitações de municípios e principalmente em Minas Gerais. Então, é muito triste. Nós estamos vivendo num momento de realmente muito triste e não sabemos o caminho a tomar. Mas o único caminho que eu vejo até agora é a justiça, porque infelizmente todas as ações feitas até agora dos movimentos, encerrando aqui, parabenizo por esse movimento, por essa oportunidade que, através desta comissão, presidente, nos dá, de aqui colocar de forma muito clara e transparente a situação dos municípios de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito Bente Ver, da cidade de Três Marias. Agora, o Joel, que é presidente da Câmara, é da cidade de Itajubá. Mas se eu tinha falado um de Itajubá com o presidente da Câmara, sargento, né? Tenente, né? Com vontade. Não, eu digo o que eu achei que já tinha passado. Presidente Antônio Carlos Arantes, meus cumprimentos, o qual cumprimento demais deputado. Presidente Giovann, o qual fiquei seu fã pelo testemunho que o senhor nos passou nessa data. Senhores prefeitos ainda presentes aqui, quero cumprimentar a comitiva de vereadores que vem representando hoje aqui a cidade de Itajubá, vereador José Maria Bão, vereador Wilson do povo, vereadora Mônica, vereador Jorge Andrade e cumprimentar também o servidor da Câmara Municipal. Senhor presidente, deixar aqui o nosso sentimento ao Mário, o qual nós somos um grupo lá no sul de Minas e passamos a organizar esse evento juntamente com o Mário, a um pedido dele, e ele tinha me colocado, falou, Joel, eu vou inscrever você. Eu falei, pode inscrever, talvez foi por conta disso, então, que houve esse entendimento. Mas o que eu queria dizer aqui, senhor presidente, para não alongar também, eu quero usar uma palavra que o ministro usou hoje, referindo-se a um outro companheiro dele, que esse caso do Pimentel é uma junção do mal com o atraso. De tudo que nós estamos vendo, o vereador Jorge Andrade, que é um grande baluarte da saúde na cidade de Itajubá, só para a saúde, o governo deixou de repassar 12 milhões de reais para o nosso município de Itajubá, o qual dá um total de 20 milhões que o governo não repassou ao município de Itajubá. E nós aqui, vereador, estamos representando nossa cidade, representando Itajubá e reivindicando aqui. E eu queria direcionar a palavra ao deputado estadual Ulisses Gomes. O que o senhor tem feito o deputado Ulisses do PT para poder agilizar esse recurso para o seu município? Que está lá, o senhor teve mais de 12 mil votos dentro do município de Itajubá. O que o senhor está fazendo? É a nossa cobrança aqui em dizer que é o seu partido, o dinheiro está na mão das companheiradas. Aí, nós realmente, nós não estamos aqui para falar mal do PT, mas como falar bem nessa circunstância, senhor presidente? Não temos motivo para falar bem. Porém, vereadores de Itajubá, o qual vem com muita responsabilidade contribuir, porque a Câmara, senhor presidente, nós com 17 vereadores em Itajubá, fizemos uma economia, enxugamos a máquina como o exemplo que o senhor deu do seu município, demos uma enxugada na cama e devolvemos um milhão e setecentos mil, que ajudou a pagar o décimo terceiro dos funcionários, ajudou a repassar dinheiro para o hospital, para a Santa Casa, fizemos a nossa parte. Agora, nós temos um governo que sequestra o recurso público para fazer campanha. E só já encerrando aqui, senhor presidente, que é chato, nós somos os últimos a falar, mas também nós estamos aqui, vamos aguardar até ser o último a falar, nós vamos estar aqui para aplaudir. e o governo, a questão da Codemig, foi procurado o governo, não compareceu para dar entrevista, apareceram aqui na Assembleia Legislativa procurar as lideranças do PT aqui para dar informações sobre a venda da Codemig, não deram entrevista. Quem foge de falar alguma coisa é porque algo está errado. Então, nós estamos aqui para contribuir e parabenizar o senhor por duas coisas. Pela audiência pública que o senhor, organizou e pela estratégia de poder garantir essa audiência pública, o qual também, até isso, foi articulado para não ter. Como a gente recebeu as informações e, sabiamente, o senhor e mais deputados puderam fazer uma ação inteligente e garantir que esta audiência, que é de muito bom grado, que vai chegar aos 750 municípios do nosso Estado de Minas Gerais e nós agradecemos muito a oportunidade de estar aqui. e os senhores nos dando voz e vez de defender nossos municípios. Muito obrigado. Muito obrigado, Joel, presidente da Câmara da cidade de Itajubá. E que fez, inclusive, uma bela explanação, uma bela fala e peço desculpa publicamente que o senhor estava inscrito, mas foi um vacilo que houve aqui e outra pessoa foi chamada, mas também que deu uma bela contribuição também, da mesma forma, vereador também lá da cidade de Itajubá. Muito obrigado. Obrigado. Então, para encerrar, gente, o prefeito Juvan, estou te falando de deputado toda hora porque eu sei que você vai ser deputado e merece, porque realmente tem feito um trabalho fantástico. Você não tem sido perigo de governo, como já conto, não vou falar que todos, mas já teve alguns presidentes da Associação Mineira de Municípios que na hora do Vamos Ver virava governista. Você continuou municipalista, independente de governo. E isso é o que está dando a condição da Associação Mineira ter vez e ter voz e, se Deus quiser, você poderá ter grandes conquistas em função desse trabalho que você tem feito. Mas, viu, Juvan, é comum as pessoas fazerem para mim uma segunda pergunta, sabe bem, a gente vê. Deputado, mas você não está mandando dinheiro para medicamentos, não está mandando para merenda, está faltando até para os presos. Ele não está fazendo o arroz com o feijão do dia a dia, que o governo tem que fazer. Falta para a saúde, falta para a educação, falta para tudo. Então, ele deve estar fazendo um monte de obras no Estado para desviar o dinheiro. Olha, não tem nenhuma obra, não tem. O Gustavo comentou, vi que ele está encerrando algumas obras, mas ele encerra aquela que já estava 95%, 99%. As obras que tem um pouco mais, ele não fez nada. Ele não tem uma obra do governo Pimentel. Então, e hoje está lá, em Lagoa da Prata, inaugurando uma rodovia que 99,9% quem fez foi o nosso governador Anastasia. Só para dar uma mídia que o governo está inaugurando a rodovia. Aí o PTNC é bom, aí joga na mídia e parece que ele está fazendo obras. Gente, é vergonhoso. Mas aí o pessoal pergunta, aonde está o dinheiro? Você sabe que até eu, como deputado, não sei. Não tem nenhuma obra. Não está pagando o funcionalismo em dia. Não faz nada. Essa é a realidade. Aonde está o dinheiro? Gente, eles estão fazendo um sumiço no orçamento do Estado que eu tinha muita vontade que essa Assembleia não fosse homologativa e fosse legislativa. Fiscalizar e buscar aonde está indo o dinheiro do povo mineiro. Mas, infelizmente, nós elegemos 55 e eles 22. No dia da aposta do Pimentel, o Pimentel já tinha 55 e nós invertemos em nós 22. Desses 22, temos 10 que assinam qualquer documento que a gente pede para trabalhar e fiscalizar, mas não coloca a cara para bater. São 12 deputados praticamente que têm enfrentado e que têm dado voz para o cidadão. Você pode ter certeza que nós, 12 deputados, não vamos sucumbir em momento algum. A pressão, a forma que eles... Ontem, inclusive, eu esqueci de citar aqui, Giovanna, eu não sei se você chegou a receber, mas na minha região e outras regiões também, prefeitos que estavam aqui também falaram, à noite, eles mandaram um convite, não, aí uma mentira, aí um aviso dizendo que a audiência tinha sido cancelada. Ontem, o Mário, inclusive, que estava aqui, que ia falar em nome dos vereadores, que até estava no hospital e estava com probleminha de saúde, o Mário, inclusive, ia mostrar isso em mãos ontem à noite, eles encerrando, dizendo que tinha cancelado novamente a reunião. Então, provavelmente, muitas pessoas não vieram até por causa disso também. Mas o importante é que nós vamos estar lá no Ministério Público. Para mim, a maior conquista dessa audiência vai ser nós estarmos frente a frente com o Ministério Público. E ver qual é a posição deles. O Carlos Pimenta disse que o dia que nós estivemos no Tribunal de Contas, e eu estava com ele, nós estávamos três deputados, não me lembro qual era o outro. E aí eu falei para o presidente do tribunal, o Terrão, que é uma pessoa muito educada, eu falei, Terrão, o prefeito Bom Jesus da Pé, por causa de R$ 1.700,00, num erro de contabilidade da educação, ele ficou inelegível por oito anos. E as contas dele foram reprovadas. Os caras mais corretos e honestos que eu conheço. Por mil e poucos reais, nas contas da prefeitura, tinha passado 2% do percentual, de 25 para 27. Nas contas do tribunal, deu 24, quase 25, mas faltou R$ 1.700,00, R$ 1.500,00. Ele ficou inelegível. Por oito anos. Agora o filho dele elegeu em cima dessa perseguição que fizeram em cima dele. Aí eu falei para ele, presidente, expliquei o caso de Bom Jesus da Penha. O prefeito fica inelegível por causa de um erro contábil. E o governo do Estado, que está sequestrando todos os dinheiros, que está jogando a Constituição no lixo e a prestação de conta dele aqui e as denúncias aqui, nada acontece. Ele falou, olha, na última provocação que vocês fizeram e nós colocamos aqui em votação, eu votei a favor de vocês, eu concordei com vocês, mas eu fui voto vencido. Olha para você ver a resposta. Eu fui voto vencido. Gente, que ponto que nós chegamos aí à omissão, que ponto que nós chegamos a ser o Judas, que lavou as mãos, o Pilatos, que lavou as mãos. Essa é a realidade. mas o prefeito lá da nossa querida São Sebastião do Paraíso, Valquim, eu sei o tanto que você tem sofrido lá, porque pegou um governo desonesto do passado, lá de quatro anos, que fez tanta coisa errada e aí vem isso para completar um outro governo desonesto e você realmente foi premiado. Mas nós vamos vencer juntos. Nós vamos vencer e o governo sério voltará para comandar esse Estado, se Deus quiser. Conte conosco, nós vamos em frente, e gostaria de convidar que alguns pudessem estar conosco lá no Ministério Público às 15 horas para nós levarmos publicamente aí os anseios e a cobrança verdadeira e real aí dos nossos municípios. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos a presença de cada um de vocês e peço a Deus que nos dêmos sabedoria para que nós consigamos continuar o nosso trabalho com seriedade e respeito ao cidadão. São vários requerimentos, como não tem aqui nesse momento não tem o coro suficiente, mas será levado na próxima reunião nossa e cumprida a finalidade desta reunião, eu agradeço a participação de cada um de vocês e que Deus proteja todos e convoco a todos os deputados e deputadas para a próxima reunião ordinária desta comissão. Muito obrigado. 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 E aí e aí Obrigado.